Bom dia a todos. Na presença do senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Hernani Polo, iniciamos neste momento o seminário virtual com o tema Governança Pública. Este seminário é uma parceria entre a Assembleia Legislativa do Estado, a Confederação Nacional de Municípios, CNM, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos, UNALI, e a Rede Governança Brasil. O senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Hernani Polo, agradece às autoridades que nos assistem, que serão cumprimentadas e nominadas por ocasião do seu pronunciamento. Nós informamos aos participantes do seminário que, após as palestras, haverá um tempo para perguntas. Abrindo este seminário, convidamos o senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hernani Polo, a fazer seu pronunciamento. Presidente. Muito obrigado. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Queremos, mais uma vez, agradecer a disponibilidade de todos que estarão conosco nesta manhã, cumprimentando e saudando o senhor subprocurador-geral de Justiça, aqui do Rio Grande do Sul, doutor Marcelo Lemos Dornelis, que representa neste seminário o Ministério Público Estadual. Quero aqui saudar também o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro Stilak Xavier, e cumprimentando o presidente Stilak, agradecendo também pela presença, saudar todos os integrantes da Corte, aqui do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, saudar o defensor público Rodrigo Gomes Pinho, que representa a Defensoria Pública, aqui do Estado. Também um cumprimento muito especial aos parceiros deste seminário, na figura do presidente que aqui nos acompanha, Maneco Assem, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, também do Gladimir Aroldi, que é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, saudar o ministro do Tribunal de Contas da União, ministro João Augusto Nardes, que também foi o idealizador da rede de governança pública, ministro Augusto Nardes, que foi parlamentar aqui desta casa, teve os mandatos aqui de deputado estadual, então, prazer tê-lo conosco, e também, de forma muito especial, eu quero cumprimentar a deputada Ivana Bastos, deputada pelo Estado da Bahia, deputada estadual, e que é a presidente da União Nacional dos Legislativos e Legisladores do Brasil. Muito obrigado, deputada Ivana, pela sua disponibilidade de estar conosco. Senhoras e senhores parlamentares, que nos acompanham também de forma virtual, queremos fazer uma saudação muito especial às senhoras e senhores prefeitos e vice-prefeitos municipais, muitos seguindo o mandato que foram reeleitos, outros iniciando pela primeira vez, agora recentemente, o seu mandato dos próximos quatro anos, então, queremos desejar muito boa sorte e êxito aí nesses quatro anos pela frente que terão aí na gestão dos municípios. Saudar as senhoras e senhores secretários municipais que nos acompanham, também o nosso agradecimento aos palestrantes do nosso seminário, a doutora Helena Garrido, que é consultora da Confederação Nacional dos Municípios, e também o doutor Douglas Avedikian, que é diretor de gestão e modernização do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado a vocês também, já vem fazendo, vocês participando de outros encontros, exatamente com o foco na governança, e estarão conosco nesta manhã compartilhando conhecimento. Quero agradecer aqui a todos que nos acompanham, que nos assistem, pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, pela TV Assembleia, pelo YouTube, pelo Facebook, também estão sendo transmitidos esse seminário por outros canais virtuais aqui da nossa Assembleia, e também das entidades que estão nos auxiliando neste seminário. Senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores, queremos também registrar o nosso agradecimento à equipe aqui da Assembleia Legislativa, os nossos superintendentes, a TV Assembleia, ao Voltaire da FAMURS, prefeito Maneco, que nos ajudaram a mobilizar, da mesma forma, Vladimir Aroldi, a CNM, uma construção conjunta, para que nós pudéssemos, nesta manhã, estar reunindo gestores municipais, que terão a responsabilidade de conduzir os seus municípios, as suas comunidades, nos próximos quatro anos. Afinal de contas, a vida acontece nos municípios e, portanto, queremos aqui já deixar registrado o nosso respeito a quem está participando da vida pública, quem está ajudando com o seu trabalho, com a sua dedicação a melhorar a vida das pessoas, porque é exatamente no município que a vida acontece, onde estamos mais perto do cidadão. Saúde, educação, infraestrutura, segurança, são temas seguramente prioritários para o desenvolvimento das cidades. Prefeitos e vice-prefeitos são os agentes públicos mais próximos dos cidadãos, claro, junto também com os vereadores e vereadoras que representam a comunidade nos legislativos municipais e que conhecem muito bem a realidade e os desafios de cada município aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Manter essas engrenagens funcionando e ser capaz de atrair investimentos e se manter competitivo é sempre um grande desafio, especialmente nesse momento pós-pandemia que estamos já ingressando. Isso, felizmente, se dá uma sinalização da vacinação que vai trazer uma estabilidade à nossa sociedade e esse momento vai também exigir das prefeituras muito trabalho, muita criatividade. E por isso que hoje nós estamos aqui, junto com todas as entidades e instituições, reunindo prefeitos e vice-prefeitos para tratar dos desafios da administração pública, e que são muitos. A mobilização para a retomada das atividades dos setores, a geração de emprego, a garantia de acesso à saúde, a infraestrutura, as parcerias para melhorar a estrutura das cidades, o atendimento no campo, na área social e, principalmente, o futuro dos municípios neste pós-pandemia. Por isso que eu repito que o que defendemos ao longo da nossa presidência sempre foi o tema escolhido, o principal foi a competitividade e temos convicção de que, para que a gente possa avançar, fazer com que os municípios cresçam, se desenvolvam e, consequentemente, o nosso Estado, o aspecto da competitividade é fundamental. E, nesse sentido, é que nós estamos aqui, mais uma vez, desenhando uma agenda de desenvolvimento para que os municípios possam, através do trabalho dos gestores públicos, avançar e buscar melhores condições para as suas comunidades. A pauta, eu acrescento, é um tema de extrema importância para as administrações públicas, municipais, que é a governança, o tema central desse nosso seminário. Essa é uma prática comum no setor privado, para diminuir riscos e assegurar o andamento dos projetos, dar transparência nas ações e o município, obviamente, não pode ser administrado por toda a população. Por isso que são eleitos prefeitos, prefeitas, vices, prefeitos e prefeitas para conduzir os destinos das cidades. Nas comunidades, seguramente, o desafio é desenvolver políticas públicas e serviços que impulsionem o desenvolvimento dessas cidades e também, consequentemente, a vida de todos. Muitas vezes, os resultados esperados são frustrados por diversos fatores, como a má administração, a corrupção ou até mesmo a incompetência. Isso acontece tanto no setor público como também no setor privado. Mas, para diminuir esse risco e fazer boas entregas, é que os municípios devem fortalecer ainda mais os mecanismos de governança pública, que é, como eu disse anteriormente, o tema central desse nosso encontro. As administrações municipais reduzem o distanciamento entre o poder público e o cidadão, e o setor público agrega a liderança, a estratégia e controle às iniciativas. Todas as etapas do trabalho são avaliadas, monitoradas e corrigidas, se for o caso. Dessa forma, nós temos uma rede comprometida com a cultura da boa gestão, baseada em resultados, participação, eficiência e transparência. Diante das adversidades, como as que vemos hoje, e da exigência de toda a população por maior eficiência, o gestor necessita, seguramente, de instrumentos e mecanismos e ferramentas que possibilitem exatamente melhorar a governança. E elas podem contribuir com o planejamento, o monitoramento, o controle, a transparência e a tomada de decisões. A governança, senhoras e senhores, fortalece, aprimora as administrações públicas. Em resumo, faz com que as entregas sejam mais eficientes. E por isso que nós queremos, mais uma vez, agradecer a todos, agradecer a parceria da Confederação Nacional dos Municípios, que nos auxiliou nesse processo. Agradecer aqui, mais uma vez, o amigo Maneco Assem, cumprimentá-lo pelo trabalho, assim como o Glademir Aroldi, o Maneco que é o presidente da nossa federação dos municípios aqui do Rio Grande do Sul. Agradecer, através da presidente Ivana Bastos, a Unali, por estar também participando. Os deputados estaduais do Brasil têm uma ligação direta também com os gestores municipais, prefeitos, vereadores, assim como os deputados federais. Agradecer o Tribunal de Contas aqui do Estado, na pessoa do presidente, conselheiro Estilac Xavier, e também o Tribunal de Contas da União e a Rede de Governança, através do ministro do TCU, João Augusto Nardes. Desejamos a todos um excelente seminário, que este evento inspire boas práticas em todas as nossas prefeituras gaúchas. Em nome da Assembleia Legislativa, queremos desejar a todos um forte abraço e que tenhamos uma manhã produtiva e de muito trabalho, que isso possa refletir exatamente em avanços, em desenvolvimento, em crescimento, em melhor qualidade de vida da nossa população gaúcha. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Obrigada, presidente. Convidamos o senhor presidente da FAMURS, Mané Kuhassen, a fazer uso da palavra. Bom dia, presidente Hernani. Agradecer desde logo pelo convite e pela excelente iniciativa de produzir este evento na manhã de hoje. Cumprimentar de maneira toda especial aos convidados que prestigiam e participam na manhã de hoje deste evento e, obviamente, a todos os colegas prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas e equipes que estão participando e acompanhando nesta manhã de quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa. Eu não tenho dúvidas de que as gestões que estão iniciando neste mês de janeiro, o presidente Hernani, serão as gestões mais desafiadoras das últimas décadas para todos nós. Nós estamos vivendo, infelizmente, um momento único e triste na nossa história e que reflete diretamente nas prefeituras de todo o Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Uma crise econômica muito forte, evidentemente, por conta da pandemia, mas aqui no Rio Grande do Sul também é agravada por conta da estiagem. Nós temos uma queda de receitas que tende a ser muito grande neste ano de 2021 e, por outro lado, nós teremos mais pessoas, a população das cidades, buscando, junto às prefeituras, junto ao poder público municipal, mais amparo e mais serviços públicos. Então, nós teremos um desafio enorme, que é conseguir equilibrar as gestões com menos receitas e com mais busca por serviços públicos. E, evidentemente, isto vai demandar de todos os prefeitos, prefeitas e de suas equipes uma gestão com muito pé no chão, uma gestão equilibrada, com foco naquilo que é prioritário, para que a gente possa, prefeitos e prefeitas, atingir os objetivos e cumprir com aqueles compromissos que foram assumidos com a população das cidades. E por isso que eventos como o de hoje são de fundamental importância neste início de gestão. A CNM tem produzido ações também nesse sentido. Teremos eventos na semana que vem sobre o tema da governança e da gestão também. A FAMURS, durante o mês de fevereiro e março, também vai realizar encontros e produzir eventos para ajudar os municípios gaúchos neste início de gestão desafiadora. E todos os eventos, momentos e oportunidades que nós temos para aprender, para trocar ideias e para nos encontrar, para trocar opiniões sobre como agir neste momento desafiador é fundamental para todos nós. Então, presidente Hernani, parabéns pela realização, pela organização de produzir um encontro como este hoje, com uma bancada de palestrantes e participantes altamente qualificada e que certamente vai ajudar a todas as equipes dos municípios gaúchos a encontrar as melhores soluções para este momento difícil que todos nós estamos passando. Que a vacina chegue logo, os municípios gaúchos estão prontos para fazer a sua parte, o governo do Estado também e que a gente possa, o mais rápido possível, voltar a se encontrar presencialmente, voltar à nossa normalidade, naquilo que for possível, porque as vidas e o tempo perdido a gente não recupera mais, mas que a gente volte a se ver e se abraçar o mais rápido possível. Um bom evento para todos. Mais uma vez, presidente Hernani, parabéns pela iniciativa e que todos possam aproveitar o nosso encontro de hoje. Obrigada, presidente Mané Currassi. Ouviremos agora a senhora presidente da Unali, deputada pelo Estado da Bahia, Ivana Bastos. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, meu estimado amigo, deputado Hernani Polo, que enfrentou os desafios impostos pela pandemia e consegue realizar uma gestão de sucesso e referência nacional neste ano. Parabéns, Hernani. Os seus eleitores e os gaúchos devem ter orgulho do seu trabalho. Cumprimentar o ministro Augusto Nardes, autoridade no tema da governança pública, e uma referência a todos pela sua disposição e dedicação a esse importante tema. Saudar o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Estilac Xavier, que coordena esse importante órgão na fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Saudar o senhor Glaudemir Arund, presidente da CNM, entidade atuante no fortalecimento do municipalismo no Brasil e centro de informações e dados dos municípios brasileiros. Cumprimentar o senhor Mané Corrassen, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, que tem importante papel de representar o interesse das nossas cidades. Cumprimentar os palestrantes, doutor Helena e doutor Douglas, que transmitirão seus conhecimentos a todos neste dia. E, por fim, uma saudação especial a todos os prefeitos e vice-prefeitos que assumem seu primeiro mandato ou renovam gestões que iniciaram esse ano. Um cumprimento também a todas as pessoas que compõem as administrações municipais, formando as equipes dessa gestão. Um bom time, aliado a uma boa relação com a Câmara de Vereadores, são pilares fundamentais para uma boa administração. A nossa entidade, a UNALI, congrega a União de 1.059 parlamentares estaduais e representa as 27 casas legislativas no Brasil, tendo como propósito a defesa, o aperfeiçoamento e a divulgação do conhecimento das ações dos parlamentos estaduais através do debate de temas relevantes ao interesse do Brasil. Gostaria de dizer da minha satisfação em participar deste evento, cujo tema considero da maior relevância para a promoção da integridade das instituições e dos serviços públicos. A governança representa importante papel direcionador para gestões. É a partir dela que corrigimos irregularidades, mitigamos falhas e alcançamos eficiência e transparência na administração pública. A busca de sistemas de controle e análise de desempenho dos resultados no setor público é pauta mundial. A UNALI mantém atenção sobre esse tema e valoriza o debate, dada a necessidade da União, Estados e Municípios aprimorarem seus processos de gestão e governança, como forma de atingirem resultados mais satisfatórios os serviços públicos prestados à sociedade. Esta é uma medida essencial que deve permear a revisão do Pacto Federativo de que tanto falamos. Como parlamentares, temos a possibilidade de conviver e acompanhar a gestão de dezenas de municípios em nossos estados. Fica muito evidente quando encontramos uma cidade que possui indicadores para acompanhar o andamento das diversas áreas de atuação. Nessa nova era digital, é fundamental investirmos em tecnologias que nos proporcionam acompanhar e avaliar a qualidade dos serviços públicos prestados e a possibilidade de cobrar melhores resultados dos nossos colaboradores. Definir políticas claras e objetivas que vão ao encontro da vontade dos cidadãos também é um ponto fundamental para o sucesso da gestão. Ao assumirmos um novo mandato, é natural que haja expectativa nossa e dos eleitores para mudanças em muitos setores da administração. É necessário termos calma e focar nas diretrizes mais importantes nesse primeiro momento, para não sofrermos soluções de descontinuidade dos serviços e rotinas. Também é importante ressaltar que buscar parcerias é fundamental para alugarmos êxitos ao longo do mandato. Hoje, temos diversos órgãos que exercem o papel de fiscalização das nossas ações, como o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual, órgãos ambientais, entre outros, mas temos também diversas possibilidades de buscar orientações e experiências de programas de sucesso já implantadas. Neste aspecto, a CNM e a Federação dos Municípios são canais fundamentais para quem curter nos caminhão. Ao lado de tudo isso, está a Assembleia Legislativa e os parlamentares que vocês escolheram para representá-los, os deputados e deputadas estaduais, têm experiência, contatos com órgãos estaduais e federais, conhecimento das legislações vigentes e, principalmente, sensibilidade política e administrativa para auxiliar na sua tomada de decisão. Façam dos nossos gabinetes um ponto de referência em suas idas a Porto Alegre para colaborar com sua administração. Com isso, senhoras e senhores, quero colocar a Nali à disposição, como parceira, para somar esforços na busca pelo aprimoramento da gestão pública responsável, sempre com o propósito de fortalecer e ampliar a confiança da sociedade nas instituições que compõem os três poderes, nas esferas nacionais. Um abraço a todos, um feliz 2021, renovado de muita esperança e que tenhamos um bom seminário. Muito obrigada. Agradecemos a deputada Ivana Bastos e passamos a palavra ao senhor presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, conselheiro Estilac Xavier. Bom dia a todos e todas que participam desse seminário. Uma saudação muito especial, primeiramente, a todos os administradores, prefeitos e prefeitas, que atenderam a esta iniciativa relevante da Assembleia Legislativa, da FAMURS, da Unali e da Confederação. Os senhores administradores, fico à minha saudação e o apoio do Tribunal de Contas ao trabalho dos senhores nesse início de mandato, seja para aqueles que se elegeram pela primeira vez, seja para aqueles que estão reeleitos pelas suas comunidades. Minha saudação ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Hernani Polo, e o seu trabalho nesse ano difícil. Minha saudação ao nosso presidente da FAMURS, o Mané Corrância, ao Gladimir Aroldi, o nosso presidente da Confederação Nacional dos Municípios, à deputada Ivana, presidente da Unali, ao ministro Nardes, e aqui faço uma observação, que é uma pessoa ligada a esta área de muito tempo, incentivando, através da sua participação com o ministro do Tribunal de Contas da União. Minha saudação ao procurador, ao promotor Marcelo, ao defensor público Rodrigo, da Defensoria Pública, e aos nossos palestrantes, a doutora Helena Garrido e o doutor Douglas, a Vi de Kian, senhores prefeitos e senhoras prefeitas e todos os que das administrações aqui estão participando. Primeiro, eu quero fazer um voto de pesar e de solidariedade à família das 206 mil pessoas que morreram por conta do Covid. Nós estamos num momento muito difícil, mas há algumas perspectivas pela frente, como a da vacinação. E eu espero que isso saia a contento e, obviamente, com a participação dos municípios. Esse seminário, que inicia no ano de 2021, ele faz um enlace entre essas instituições e as prefeituras. Da parte do Tribunal de Contas do Estado, primeiramente, quero lhes colocar à disposição o Tribunal naquilo que diz respeito à orientação que o Tribunal pode fazer para auxiliá-los nas suas administrações. Segundo desinformar que, sobre o tema em si, que depois teremos nossos especialistas a falarem, o Tribunal editou uma resolução, a resolução 1130, que eu aqui referencio para que os senhores possam, depois, se quiserem, consultarem no site do Tribunal como o Tribunal está tratando o assunto no âmbito da sua esfera de atribuições. Eu diria para os senhores que esse assunto que vem da iniciativa privada, ela difere, na minha opinião, muito do que trata do serviço público. O Tribunal de Contas, por exemplo, que pertence à esfera pública, ele tem para o desenvolvimento das suas atividades um plano estratégico e um plano de gestão. Por óbvio que esse plano tem longo prazo e por óbvio porque ele é previsível por conta da forma como nós atuamos dentro do Tribunal. Então, me parece que essa previsibilidade e estabilidade interna ao Tribunal auxilia em muito o que se trata de gestão e governança. Já não se pode dizer o mesmo nas administrações públicas que estão à mercê, correta e adequadamente, do meu ponto de vista, sob a influência temporal, periódica, das mudanças de condutas políticas dos eleitores, mudando a orientação. E esta mudança de orientação, por certo, ela interfere naquilo que é a busca permanente dos objetivos da administração pública, não sendo a administração pública da mesma forma como a iniciativa privada. A busca do setor público, principalmente das administrações municipais e estaduais, está, e na União, por óbvio, nas questões estruturantes do serviço público. Vale aqui dizer, área da saúde, educação, meio ambiente e segurança. Como garantir, sem interferir na soberania da vontade popular e da disposição política dos grupos que assumem periodicamente o comando administrativo, objetivos gerais do município? Sabemos que o prefeito não detém poderes para modificar isso ao seu bel prazer, porque ele está sujeito também a duas outras referências fundamentais. Uma que é a participação da população, seja ela da que forma se der, seja ela por iniciativa dos indivíduos, seja através dos seus conselhos municipais, como da saúde, educação, meio ambiente, os conselhos escolares. Mas eu acho que existem bons indícios para os prefeitos que têm experiência, como alguns que eu estou vendo aqui, e aqueles que estão iniciando, isso é muito bom pela renovação, que pode ser um elemento que garante, sem prejuízo à soberania da vontade popular, a condução boa da coisa pública, no que se diz respeito à orientação geral, governança, ou mesmo à sua gestão. Eu aqui estou me referindo, obviamente, a dois aspectos, vou falar de dois, tem outros tantos ao plano diretor, e, obviamente, estou falando também do plano municipal de saneamento básico. Todos eles têm regras que, ao longo do tempo, deveriam ser desenvolvidas pelos próprios administradores, independente da sua coloração política ou as suas apreciações ideológicas, o que garante que a vontade da comunidade, até que se alterem esses planos, elas possam se fazer no tempo. Aí, sim, estabelecendo uma relação entre a orientação geral, que parece estar como no centro do que trata a governança, e o fato da execução em busca desses objetivos que estão na gestão. Esse é um assunto que merece, eu digo da minha parte, não estou aqui, obviamente, falando para os especialistas, um aprofundamento para distinguirmos bem essas esferas. Não podemos transportar da esfera pública o que se trata de governança, aliás, da esfera privada para a esfera pública. Então, eu quero dizer o seguinte, que o desafio é muito grande, até porque nós sabemos que a administração pública, ela também depende muito do fluxo dos recursos. É necessário, portanto, estabelecer também uma nova forma de redistribuição dos recursos nacionais que estão concentrados em Brasília. É preciso haver uma nova forma de repactuação dos recursos estaduais para os municípios, que é onde acontece. Não estou aqui a defender que haja diminuição da capacidade interventiva da União, aliás, fundamental para garantir a unidade nacional e os desequilíbrios entre os Estados, como nós bem sabemos, na distribuição dos recursos e etc. E também não estou aqui a falar da diminuição dos poderes do próprio governador. e do governo do Estado. Estou aqui dizendo que é necessário garantir um fluxo adequado de recursos para o município para executarem as suas tarefas. E que os prefeitos tenham o mesmo status que a Constituição lhes dá, diferenciada só as competências que tem o governador e que tem o presidente da República. Porque todos eles vêm de uma única fonte, o poder do voto popular. portanto, as reverências que se dá a cada um desses grupos, prefeitos, governadores e o presidente da República e seus ministros, está nas competências que eles estão atendendo pela Constituição e pela soberania popular do voto. Com essas palavras, quero dizer que o Tribunal de Conta está à disposição dos senhores. Cumprimentar mais uma vez a Assembleia Legislativa, a FAMURS, a UNALI e também a Confederação e dizer-lhes que durante o curso do ano o Tribunal colocará um conjunto de ações que podem lhes servir, podem lhes auxiliar nos seus trabalhos que vão desenvolver nesse duríssimo ano que será o de 2021. e os anos que lhes sucedem porque a crise econômica está aí, as instabilidades políticas estão aí e nós não podemos menosprezá-las. Um bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, presidente Hernani Polo, sempre foi uma satisfação e um bom evento para todos. Obrigada, presidente Estilac Xavier. Com a palavra, o senhor ministro do Tribunal de Contas da União, ministro João Augusto Nardi, Perdão, me desculpem, por favor. Nós passamos a palavra pedindo desculpas pelo erro ao senhor presidente da CNM, Gladimir Aroldi. Bom dia a todos e a todas. Eu quero inicialmente parabenizar o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado estadual Hernani Polo, por essa iniciativa, por ter provocado a FAMURS e a Confederação para a realização deste evento. E convidando ainda parceiros importantes como o Tribunal de Contas do Estado, a nossa Unali, o Ministério Público, a Defensoria Pública e agradecer a todos que estão com a gente neste momento. E com a permissão de todos, eu gostaria de me dirigir especialmente aos nossos prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas, a quem o seminário é dirigido. para dizer a eles que a gerência de órgãos ou entes públicos exige dos gestores cada vez mais atualização, modernidade, inovação, porque os erários estão cada vez sendo abastecidos com menores recursos para atender responsabilidades crescentes e que neste momento surpreendem e preocupam por conta das indefinições futuras, já que vivemos uma pandemia que não só desutilizou as pessoas, mas aumentou as frustrações prejudicando as relações e colocando em xeque as nossas capacidades. Governar neste momento é um exercício de malabarismo focado na meta a ser alcançada, no projeto a ser concretizado, exigindo criatividade, organização e, acima de tudo, coordenação sistêmica. A governança pública é uma realidade presente, necessária e urgente diante dos inúmeros desafios que se apresentam e das superações necessárias para assegurar a prestação de serviços públicos de qualidade e a implementação de políticas públicas que promovam o crescimento humano, o crescimento social e econômico do nosso país, diminuindo desigualdades e promovendo o desenvolvimento com justiça e equidade. A proposta de governança busca a organização e a utilização dos diversos instrumentos legais, tecnológicos e comportamentais disponíveis para, no conjunto da gestão, possibilitar o controle efetivo de todas as práticas, a aplicação inarredável dos princípios da administração pública e a previsão de riscos, a potencialidade dos danos, a previsibilidade dos efeitos, permitindo ao gestor a tomada de decisão segura nas ações de governo e, quando necessário, a correção dos rumos indispensáveis para o sucesso da gestão. Nos municípios, a necessidade de articulação com diversos atores em busca da boa governança exige, com certeza, o envolvimento de todos, dos servidores, dos funcionários, das mais diversas áreas, tanto na definição de novas agendas políticas como na implementação de novos projetos de gestão. O gestor do município, no exercício do papel de liderança maior do governo local, obriga-se a um comportamento ético-político focado na efetividade dos resultados que a política pública deve alcançar para suprir os anseios e as expectativas da sociedade. Este é, com certeza, um grande desafio que precisa ser enfrentado e valorizado, pois poderá oportunizar um diálogo mais verdadeiro, mais próximo com o cidadão, possibilitará a redução de custos, ampliação da qualidade dos investimentos e a melhoria dos gastos. A certeza de que a governança é um grande passo para o sucesso da gestão levou-nos a aceitar o desafio dessa extraordinária autoridade, desta pessoa que tem feito de tudo para colocar essas iniciativas em todas as gestões dos entes federados brasileiros, que é o ministro João Augusto Nardes. Ele nos desafiou para atuarmos juntos, juntos com a rede de governança do Brasil, na elaboração de uma cartilha, de um trabalho que é o ponto de partida para a implementação de governança no Brasil. E nós vamos estar agora, nos próximos dias, distribuindo esse material para todos os municípios do Brasil. e esta me parece também, segundo informações, que o presidente da nossa Assembleia, o deputado Hernani Polo, também abraçou esta ideia e colocará à disposição das instituições, dos governos municipais do Rio Grande do Sul, este trabalho tão importante para que a gente possa avançar significativamente neste sentido. Portanto, os prefeitos e as prefeitas que estão nos acompanhando e que assumiram os seus governos agora em 1º de janeiro, poderão contar com esse instrumento simples, mas orientativo, para iniciar uma nova era na gestão dos entes locais, à medida em que novas práticas comecem a ser implantadas. Este é o primeiro de muitos e sucessivos eventos que, com certeza, realizaremos, tendo como meta a instituição e a promoção da governança pública na administração dos municípios brasileiros. Nós acreditamos, sim, ministro Nardes, que a simplificação dos fluxos, a diminuição da burocracia, a implementação da integridade, a ampliação da transparência, elas motivarão uma maior e mais comprometida participação popular na avaliação das práticas de governo, do nível de comprometimento com as regras de compaice e com a elaboração mais assertiva dos orçamentos e o planejamento das ações. Portanto, a governança, sim, com certeza, nos ajudará a realizar uma gestão mais presente, participativa, moderna e eficiente. Por isso, parabéns, presidente Hernani Polo, muito obrigado a todos que estão apoiando este evento e que os nossos gestores locais possam, sim, ser contemplados com este seminário para poderem programar melhor as suas administrações com o intuito único de melhorar a qualidade de vida da população brasileira que vive em cada município do Brasil. Este ano é um ano extremamente desafiador e nós precisamos poder contar com todas as ferramentas que possam estar à nossa disposição para que a gente possa fazer a melhor gestão possível em favor do nosso Brasil. Parabéns pelo evento, um grande evento a todos e que Deus nos proteja. Muito obrigado. Obrigada, presidente Haroldi. Mais uma vez, nos desculpe pelo equívoco na apresentação. Passamos a palavra ao senhor ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro João Augusto Nardes, que abordará o tema O que é a governança? Sua importância para os municípios e como implantá-la? Obrigado. Um abraço a todos do Rio Grande do Sul. Estou aqui em Minas Gerais, no município de Arinos, exatamente no gabinete de um novo prefeito aqui de Arinos, um município de 17 mil habitantes que não fica muito distante de Brasília. Portanto, é uma satisfação falar de um gabinete de um prefeito que está já empenhado em implantar a governança para os nossos prefeitos do Rio Grande do Sul que conheço tanto e tem uma relação histórica com o Estado muito forte. Um abraço, Hernani, que falou na competitividade. Hernani Polo, competitividade significa entregar resultado. E para melhorar a competitividade, que foi o teu lema, tem que ter uma boa estrutura de governança. Então, Hernani Polo, eu acho que a tua decisão de escolher a competitividade tem link total com a governança. Um abraço ao Manéco, lá de Manaus, conheço desde jovem, pela sua exposição na FAMURS. A FAMURS é muito importante. Eu recentemente fiz aqui uma palestra para os prefeitos da região noroeste de Minas Gerais, próximo aqui da capital, e sei da importância da FAMURS, que abraçou essa tese há muito tempo. Eu acho que agora, Ivana, Ivana, da nossa querida Bahia, eu quero te agradecer muito pelo apoio que tem dado, junto com o Hernani, para que todas as assembleias do Brasil entrem nessa discussão, e assim nós possamos estabelecer uma política de governança para o conjunto da nação brasileira. 14 mil aulas inacabadas no Brasil, nós levantamos recentemente, Estilac e Xavier, com todos os tribunais de contas do Brasil, 14 mil obras inacabadas. Não tem desgovernança e demonstração maior o fato de termos 14 mil obras inacabadas, está mais de 160 bilhões jogados na sarjeta, no lixo. Começar a obra e não terminar é falta de governança, é falta de organização, é falta de planejamento, é falta de estratégia. Então, isso demonstra a inconsequência da administração pública no conjunto do país, seja na União, nos Estados ou nos municípios. Portanto, esse trabalho feito com a Confederação Nacional dos Municípios, Aroldi, ela visa preencher um espaço que lideramos no Tribunal de Contas da União para implantar a governança no conjunto do país para que a gente possa ser eficiente na entrega de obras públicas para a nação brasileira, seja no Estado, no município por isso que eu preparei uma exposição para alertar os prefeitos e a gente poder fazer esse diálogo como estamos fazendo agora com a história da pandemia, nós temos muito mais facilidade de fazer essas comunicações, então nós estamos falando com os prefeitos do Rio Grande do Sul, vice-prefeitos, comandados aí pela Assembleia Legislativa e podemos mostrar exatamente os questionamentos que nós, Tribunal de Contas da União, fizemos e fazemos permanentemente a quem executa e está no executivo que são os prefeitos. Primeira pergunta e eu começo a fazer o pedido para aparecer os slides que eu preparei para dar um choque de realidade para os municípios que a gente possa fazer essa transformação. Esse slide que mostra digamos que seja um prefeito, ele tem o risco de nos próximos quatro anos alegar e não conseguindo resolver os problemas tendo escândalos que não sabia de nada ou o risco maior de que parte das propostas apresentadas na campanha não sejam concretizadas. Por isso, o município tem que melhorar a entrega de resultados. E o próximo slide mostra por favor o seguinte pode passar o seguinte slide para mim poder dar a pessoa que está isso aí eu mostro o risco alto da aprovação conquistada nas eleições que o melhor momento do prefeito o melhor momento do prefeito do vereador do deputado é quando inicia o seu mandato ele está com uma credibilidade altíssima e ele tem o melhor momento de euforia de um prefeito ou de um governante ou de um presidente da República os próximos seis meses então vocês têm seis meses para organizar a casa e é nesse sentido que eu apresento a proposta da governança e que vocês possam entregar tudo aquilo que vocês propuseram na campanha para manter a credibilidade o próximo slide vai mostrar o próximo mostra as contas vão ser aprovadas no final ou não porque o grande problema de quem entra na vida pública ele começa a colocar todo o seu patrimônio em jogo porque tem débitos tem multa tem penalizações dos tribunais e eu quando cheguei no Tribunal de Constituição em 2005 eu disse olha temos que mudar isso porque a gente fica numa zona de conforto muito grande os ministros conselheiros penalizar penalizar e não resolve a situação então a ideia da governança é fazer uma política preventiva para que não aconteça os erros da administração pública então vão ser aprovadas ou não as contas no final da administração do prefeito A, B ou C essa é a grande questão se não tiver uma boa governança com certeza não serão aprovadas o próximo slide o próximo mostra o significado da palavra governança é um leme a palavra governança vem da Grécia guberna que se traduz em governança e vocês estão começando uma viagem uma viagem de quatro anos quatro anos vocês estão eleitos pelo povo e vocês estão embarcando num porto seguro ou não depende da organização de cada município cada situação é diferente um município do outro mas vocês precisam aportar e chegar num porto seguro daqui a quatro anos então tem uma longa viagem quatro anos pela frente se não organizar agora e começar de forma espalhafatosa querendo resolver um problema aqui o outro lá e não estabelecer uma política de governança você vai passar os quatro anos apagando incêndio resolvendo pequenas perfumarias de demandas políticas eu tive seis mandatos eu sei o que é ser político o prefeito ser político você resolve uma coisa resolve outra todas pequenas mas não atinge as vetas prioritárias as prioridades município a governança vai te dar essa condição então vamos definir o que é governança o próximo slide por favor aí está as definições de governança isso aqui é muito importante que vocês tenham consciência do que significa a palavra governança e a diferença de gestão tem muito prefeito que não sabe diferenciar governança e gestão as pessoas dizem que sabem que é governança mas não sabe diferenciar do que é gestão então a governança o prefeito ele direciona ele foi eleito o nome dele está em jogo ele direciona mas ele tem que monitorar o tempo todo tem que avaliar e se ele não montar as ferramentas da governança ele não vai cumprir com o planejamento estratégico que ele pensou na campanha ele não vai ter condições de fazer uma boa gestão porque ele vai querer fazer a governança e a gestão ao mesmo tempo e não é isso que o prefeito tem que fazer é claro que ele pode acompanhar tudo e é muito sacrificante o prefeito está em todas as pontas da cidade ou do município mas a governança é quando você monta essa estrutura as ferramentas para poder fazer uma boa gestão quem vai fazer a boa gestão são os secretários então o secretário ele tem que agir ele tem que planejar ele tem que controlar ele tem que executar mas no meio de tudo isso tem a liderança do prefeito que vai montar estratégia e vai montar uma forma transparente que se chama a contabilidade tem prestação de contas de tudo que ele tem que fazer então a governança é direcionar avaliar monitorar gestão é executar planejar mas você tem que estar estrategicamente bem montado e estabelecer as prioridades que você quer fazer e tem que ter uma comunicação permanente entre o governante ou seja o prefeito e os gestores que fazem a conta que são o secretariado então tem que ter uma boa estratégia tem que ter uma boa tática a parte operacional aqui a pouco o prefeito de Arias estava me dizendo que são 17 mil habitantes e não tem computadores não tem sistema de TI montado e eu fiquei impressionado e isso deve ser a realidade não somente daqui mas de boa parte dos municípios pequenos do Brasil o Tribunal de Contas da União já implantou tudo eletrônico nós assinamos tudo eletronicamente os processos do Tribunal de Contas são todos eletrônicos boa parte dos Tribunais de Contas já fazem isso então tem que ter uma boa estratégia tem que ter um trabalho tático e tem que ter um trabalho operacional de execução de toda essa estrutura que possui uma prefeitura uma prefeitura acima de 200 funcionários você não consegue controlar se não tiver uma boa governança então eu resumo dizendo que governança é diferente de gestão o próximo slide eu já começo a mostrar para você como é que você vai atingir aqueles objetivos que você quer alcançar você tem que ter conhecimento da sua responsabilidade fiscal você tem que ter prioridade em cima da educação de alguns setores que são importantes esse slide essa demonstração que eu estou fazendo agora eu exibi isso para a equipe do presidente Bolsonaro no ano passado quando fiz uma palestra para ele sobre governança responsabilidade fiscal educação pesquisa e inovação infraestrutura inclusão social e regional nacionalização do gás público mas também fiz para o governador do Rio Grande do Sul o governador do Rio Grande do Sul implantou a governança como também fiz aqui para o governador de Minas Gerais mas tudo isso permeia a governança se você não tem isso bem montado você não consegue fazer um bom trabalho fiscal porque você não tem todas as ferramentas adequadas então o teu time tem que estar bem preparado bem treinado para você poder entregar a produtividade o desenvolvimento de melhores práticas seja na saúde ou na educação e tudo isso que impermeia a tudo isso é a governança então você tem que montar a organização agora se você não montar agora depois você não vai conseguir fazer porque você não organizou o time é como uma partida de futebol tem que treinar muito para poder jogar e chegar a uma vitória então o próximo slide por favor pode passar eu estou mostrando para vocês a pessoa que está aí a turbulência que vocês vão enfrentar esse eu fiz um levantamento em todo o Brasil esse slide mostra o seguinte que o nosso planejamento é deficiente nós estamos em mar bravil ou seja em alto barco uma situação de tempestade os indicadores são inexistentes vai clicando que vai aparecendo todos os indicadores por favor a pessoa que está desempenho inexistente de má qualidade não há gestão de risco falta coordenação falta integração isso vocês tem que montar tudo no início da gestão pode mostrar o próximo slide para essa viagem que vocês vão fazer nos quatro anos por que então não implantar agora se não implantar agora não consegue fazer depois porque você acha que tu vai conseguir pessoalmente resolver as coisas aí você vai se desmontar fisicamente em querer resolver tudo o prefeito então vai colocando aí para mim nesse último slide clicando os pontos mais importantes do protagonismo que tem que ser implantado agora por favor a pessoa que está na técnica aí pode ir implantando cada ponto da melhoria de resultados para a população melhor aproveitamento de recursos escassos maior articulação e coordenação do município com o Estado e União vocês tem que interagir com o Estado e União vocês estão ao par de tudo o que está acontecendo na União dos projetos que existem tem sincronização entre Estado e Município e União com a parte dos municípios que não conhecem estão assumindo eu sou defensor da coincidência da eleição para prefeito governador deputado nós temos que ter coincidência para ter planejamento estratégico pensar a nação a média e a longo prazo mas eu acho que o protagonismo é agora do prefeito por isso nós fizemos essa cartilha eu vou mostrar a cartilha que eu quero agradecer muito ao Harold o presidente da confederação nacional dos municípios aqui está a cartilha sem a o Harold sem a Helena a Luciane e o Douglas a Vidignan e junto com a minha equipe da rede governança Brasil nós fizemos essa cartilha e o Douglas é lá do Mato Grosso auditor do tribunal a Helena é uma pessoa experiente vem aí do Alegrete do Rio Grande do Sul conhece tudo da administração pública especialmente em relação aos municípios nós estamos lançando essa cartilha para o Brasil todo já lançamos recentemente o Fórum Nacional do Controle cada prefeito vai ter essa cartilha tem que ser o guia é como a bíblia do prefeito ele tem que usar diariamente porque aqui vai estar todos os problemas eu vou fazer uma demonstração na minha exposição o próximo slide já começa a mostrar isso de alguns pontos que eu considero importante para vocês utilizar quando eu comecei o projeto no Tribunal de Constituição da União de implantar a governança no TCU em 2012 13 eu procurei a OCDE a OCDE são os países mais avançados de desenvolvimento no planeta a OCDE fica a sede em Paris e aí criamos manuais quando a gente começa uma auditoria a gente verifica se tem um referencial básico de governança no município ou numa estatal por que aconteceu todos os escândalos nas grandes estatais brasileiras porque não tinha governança e não tinha referenciais então nós criamos os referenciais aí estão cinco referenciais que vocês podem ter acesso dez passos para a boa governança um referencial básico de governança um centro de governo que eu considero muito importante avaliação de risco para o prefeito é muito importante ele toma decisão diária aí ele tem que estar com uma boa consultoria jurídica ele tem que estar com um bom engenheiro para tomar decisão quando ele vai fazer uma estrada ou uma rua tem que estar conectada quando vai fazer a parte de energia a estrutura elétrica tem que estar conectada com relação ao futuro então esses manuais tem todo o conhecimento técnico de como você elaborar os projetos vocês poderão ter acesso a isso no Tribunal de Contas da União através do site do Tribunal de Contas da União mais à frente eu vou mostrar o site para vocês guardarem isso e a equipe técnica de cada prefeito ter acesso a essas informações o próximo slide por favor o próximo slide mostra o que o prefeito vive no dia a dia agora ele vai começar priorizar o que ele vai fazer nos quatro anos mas para ele priorizar ele tem que acompanhar um ciclo de política pública que é fazer uma avaliação a identificação do problema que ele tem no município aí ele tem que fazer toda uma inclusão na agenda pública e arrumar orçamento aí ele vai ter que encontrar uma solução com os técnicos olha eu preciso fazer isso que não adianta o prefeito ter vontade se ele não tem recursos orçamentários então ele vai tomar uma decisão aí tem que fazer o planejamento e a execução aí tem que fazer depois o monitoramento e a entrega do resultado então o ciclo de política pública depende da equipe técnica do prefeito do secretariado se ele não tiver bem organizado ele não vai conseguir entregar resultado então eu começo a mostrar da importância da governança dessas ferramentas da governança o próximo slide mostra o porquê do prefeito se envolver nesta questão é basicamente a liderança do prefeito que vai definir a implantação da governança e porque ele precisa se proteger se ele montar toda uma estrutura adequada ele vai terminar a sua gestão com a imagem boa e quando ele implanta a governança ele vai demonstrar competência que tem capacidade de mostrar para a sociedade que vai entregar resultado e aí ele fica mais próximo da sociedade porque a sociedade começa a entender que tem um novo líder que vai apresentar para a sociedade transparência e vai buscar eficácia efetividade e entrega então começa nesses próximos seis meses montar uma estrutura de alguém que vai entregar resultado nos quatro anos que não adianta começar a trabalhar de forma muito ativa agora e não está organizado para essa viagem de quatro anos então parem prefeito não comece a administração sem tomar algumas medidas acautelatórias para você fazer entrega de bom resultado próximo slide por favor aí eu coloco a eficácia a eficiência a efetividade que os tribunais olham muito isso o tribunal não está mais vendo isso aí eu implantei no TCU em 2012 13 somente a legalidade dos atos tem que ter eficiência eficácia na educação na saúde tem que entregar resultado a sociedade está cansada de chegar num posto de saúde não ser bem atendido não ter um funcionário bem treinado ou começar a avaliar a educação porque os professores não estão dando o resultado ou seja tem um bom treinamento da área educacional para os alunos saírem da escola com uma boa profissão com uma boa formação então a eficiência começa a avaliar tudo isso o próximo slide já mostra para vocês a importância da liderança do prefeito o prefeito é o responsável por o lançamento de toda essa política de lugar mais é aí a alta administração que está acompanhando ele aqui agora nesse momento o prefeito de Alíns convidou a sua equipe estão acompanhando essa minha exposição e eu quando eu visito os municípios eu procuro falar sobre governança e eu já falei para ele e estou falando para todos os prefeitos do Rio Grande do Sul agora que nós temos que ter um centro de governo um pequeno centro de governo isso a gente convenceu o presidente Michel Temer e agora o presidente Bolsonaro de voltar um centro de governo imagina mais de 20 ministérios não trabalhando em sintonia os secretários cada um trabalhando e puxando para o centro para a sua secretaria sem reportar o prefeito e o prefeito que é o que toma a decisão que está eleito muitas vezes não sabe o que o secretário está fazendo e não tem sincronização nas secretarias então tem que ter um pequeno centro de governo e tem que reportar isso permanentemente semanalmente o 15 de normalmente o prefeito para montar todo um acompanhamento e uma coordenação do centro de governo e aí tem que ter os comitês internos de governança em cada secretaria criar uma cultura da governança no município para as pessoas entenderem o próximo slide eu já mostro por favor alguns pontos da aplicação da governança que eu considero importante isso está na cartilha nós vamos ter depois o Douglas Abidguian e a Helena fazendo uma exposição mais detalhada desses aspectos mas a governança a gente não pode resumir em 20 minutos que é o tempo que nós acertamos aqui para que eu pudesse terminar nós vamos precisar mais tempo mas vocês poderão através da confederação nacional dos municípios montar todo um projeto para a gente plantar a governança nos municípios coordenados pela confederação e pela rede de governança do Brasil próximo slide só para mim colocando os pontos que eu considero mais importantes os 10 passos para a boa governança foi uma atitude que eu tive quando estava implantando a governança eu disse olha nós temos que resumir isso o prefeito agora tem que usar muito bem os 10 passos para a governança municipal mas quem vai falar sobre isso também é o Douglas lá na frente está na cartilha ele vai explicar como é que o prefeito tem que fazer para implantar os 10 passos da governança eu já dei para a minha amiga Ivana já várias cópias para levar para a Bahia para distribuir para os prefeitos e aonde eu tenho ido eu tenho levado os 10 passos que eu considero muito importante para as pessoas entenderem o que é a governança e como ele vai trazer resultado próximo slide para a gente mostrar aí estão os 10 passos não vou me ater muito a isso porque eu vou dar oportunidade depois para o Douglas e para a Helena falar sobre essa parte o próximo por favor são excelentes técnicos aí está uma pequena demonstração disso aqui o prefeito tem que ter permanentemente na frente dele ele tem que colocar imprimir isso num papel e ter conhecimento de que isso aqui é um resumo de tudo que ele tem que prestar conta no dia a dia ele tem que ter um teste permanente de avaliação desses instrumentos da governança além da responsabilidade fiscal que o prefeito tem que cumprir a estruturação do órgão do controle interno aqui o prefeito já me mostrou que vai ter um controle interno importante o lei de combate à corrupção de como ele conduzir para os seus secretariados não se envolverem em corrupção porque qualquer coisa quem responde é o prefeito o relatório do controle interno aí todo um sistema de ouvidoria que tem que se implantar no município que pode informar o prefeito e aí vem os ISOs como montar todo o sistema em relação a saúde educação então isso aí você tem que ter uma equipe um centro de governo que abasteça o prefeito permanentemente porque o prefeito não é obrigado a conhecer tudo isso mas ele terá que prestar conta de tudo isso permanentemente para os órgãos de controle então é fundamental que o prefeito tenha noção dessa questão próximo por favor slide aí alguns exemplos de boas práticas a gestão de risco é muito importante já falei tem o manual compliance compliance é conformidade é real legalidade e alguns aspectos que eu coloco nesse slide são o que chamar a atenção do prefeito que ele tem que estar praticando isto e cobrando dos seus secretários permanentemente próximo slide por favor aí é em relação ao centro de governo que eu vou deixar mais para o Douglas falar está na cartilha o Douglas vai entrar mais nessa questão junto com a Helena próximo slide por favor é toda a estratégia que nós temos que montar isso está no livro que eu lancei lá atrás que nós montamos toda uma estratégia no tribunal e aqui a cartilha resume disso o livro é a governança o público desafio do Brasil que é o livro mais vendido hoje nessa área do país próximo slide só para eu passar rapidamente aonde que eu mostro pode passar pode passar aí uma coisa que eu considero muito importante gerenciamento de risco o prefeito tem que ter o gerenciamento de risco permanentemente ao seu lado engenheiros técnicos que possam lhe auxiliar para que ele não tome a decisão errada qualquer coisa que ele tome a decisão errada depois o projeto não será aprovado perde o dinheiro os convênios não serão executados e além disso ele tem que assumir o risco de toda a responsabilização que os tribunais vão cobrar para o prefeito depois próximo slide para mim ser mais rápido possível eu volto então a mostrar o leme a governança como tema central eu lancei esse programa no tribunal de contas em 13, 14 pode mostrar o próximo slide eu implantei isso em todo o Brasil em todo o tribunal de contas da União fizemos um acordo de parceria com os tribunais de contas brasileiros com a Tricom para implantar em todos os tribunais e aí nós criamos indicadores é muito importante o prefeito ter conhecimento dos indicadores eu vou mostrar para vocês agora na frente próximo slide por favor nós mostramos por favor o próximo slide próximo slide por favor aí tranquilo mas a sequência é o seguinte se houve um problema de passar a sequência é que nós temos dentro da estrutura do Estado brasileiro essa necessidade de sincronização entre Estado Município e União a coordenação dos projetos que são da nação e os projetos que são dos municípios e da União e se não tem essa coordenação se não tem uma sintonia entre Estado Município e União não tem entrega do resultado porque não tem o sincronismo então alguns ministérios tem atividade com outros ministérios então eu gostaria de dizer que essa sincronização é muito importante nós montamos um projeto então no Tribunal de Contas da União e depois implantamos no governo do Michel Temer começamos lá no governo da presidente Dilma fazendo uma pesquisa encontramos indicadores péssimos de governança em todo o Brasil entre como você estivesse olhando um semáforo uma sinaleira que se fala aí no Rio Grande do Sul você utiliza o sinal vermelho amarelo e verde nós temos apenas 14% de governança ou seja favorável nos municípios em todo o Brasil aí é o acordo que eu fiz com todos os países da OCDE o Brasil vai entrar na OCDE mais na frente vai aparecer esse slide que eu estava fazendo pode passar mais na frente por favor aí está o que eu estava falando e não estava sendo mostrado vocês podem ver que 53% e 33% é vermelho e amarelo o semáforo e somente 14% tem governança nos municípios uma pesquisa com 8 mil municípios aliás 8 mil gestores entre estados municípios e união nós fizemos isso em 15 para mostrar a desgovernança que existe no Brasil a falta de governança a união um pouco mais organizada 26% verde 13% e 15% verde e o restante portanto é vermelho e amarelo é como uma pessoa que está passando numa passagem de pedrestre e ela está correndo o risco de 85% de ter um tipo de acidente é o que acontece com os municípios de não entregar um bom resultado para a sociedade próximo slide vai passando por favor já está indo para a parte final isso aqui eu gostaria que cada município estivesse no final da sua gestão isso eu montei no TCU e nós acompanhamos semanalmente o que acontece com todas as obras públicas do Brasil sai o dinheiro o TCU começa a acompanhar nós temos hoje computadores das licitações públicas e tudo robotizado se começa a comprar acima do preço nós dictamos já avisamos a polícia federal já avisamos o ministério público então tem que entregar o resultado para a sociedade então não adianta somente institucionalizar a política pública seja na área da informática mas tu tens que institucionalizar e depois tu tens que monitorar e entregar aquilo que está proposto na educação na saúde nós temos hoje um acompanhamento online e muitos municípios não tem nem computador preparado para acompanhar o que está acontecendo na saúde e na educação sendo que o TCU e os tribunais de contas já estão preparados então nós estamos muito organizados e se vocês não se organizar vocês não vão conseguir entregar resultado então vocês estão vendo aí que no início tem coisa mais verde na institucionalização mas na entrega final lá tem mais vermelho vocês podem verificar portanto que nós estamos muito avançados o controle avançou muito nós hoje somos considerados o Tribunal de Contas da União um dos melhores atores em auditorias operacionais e de todo o planeta estamos muito avançados eu presido atualmente um comitê de capacitação de toda a América Latina e nós vamos presidir em 2022 o sistema de controle do mundo todo com 185 países foi uma articulação que a gente começou lá quando eu presidi a Organização Latina Americana e Caribe então o Tribunal de Contas avançou muito os nossos órgãos estão muito avançados os municípios não estão conseguindo acompanhar então nós temos que dar um choque de realidade o próximo slide mostra então por favor o próximo slide em 2017 nós implantamos uma política nacional de governança convenci o Michel Temer fiz oito reuniões com vários ministros tem um projeto de lei no Congresso tem um decreto que vocês vão poder fazer o projeto de lei em cada município na cartilha que nós estamos entregando para todos vocês poderão fazer aí foi a assinatura do decreto pelo presidente Michel Temer junto com Wagner Rosário com o ministro Meirelles com o ministro Raimundo Carreiro quando nós entregamos a Cati nós elaboramos entregamos isso para o presidente da república e começamos a implantar então toda uma política de governança e conhecemos depois o presidente Bolsonaro próximo slide por favor já mostra nós entregando para o Bolsonaro e para o Morão o livro da governança Chapucu Desafio do Brasil então eu estou há oito anos trabalhando para implantar a governança do Brasil porque para finalizar o que eu quero é que nós tenhamos entrega de resultado e sem uma boa governança você não vai entregar resultado então o próximo slide já mostra alguns pontos que consolida a entrada do Brasil na OCDE e o fato da Unali estar junto conosco a Câmara o Judiciário está implantando o Judiciário já implantou a política de governança a Confederação Nacional dos Municípios assumiu essa bandeira quero cumprimentar o Arold e toda a sua equipe equipe maravilhosa da Confederação Nacional dos Municípios liderados aí pelo Arold e nós estamos implantando então a política de governança em todo o país para melhorar a competitividade Hernani quando você implantou a testa da competitividade na sua gestão o Brasil tem que melhorar a competitividade no conjunto o Estado brasileiro tem que melhorar e tanto no Distrito Federal como nos Estados para poder melhorar a competição com as outras nações nações do mundo todo para finalizar então eu gostaria de demonstrar agora o que a gente consegue encontrar com a governança primeiro aspecto pode passar o próximo slide por favor nós temos hoje toda essa implementação nos tribunais de contas o Estilac acabou de falar todos os tribunais já estão começando a acompanhar a governança então os prefeitos vão ser cobrados disso além da legalidade e da eficiência eficácia e nós vamos entregar o que no final pode passar o próximo slide por favor o seguinte nós vamos entregar o que desenvolvimento nós precisamos chegar no desenvolvimento mas para chegar no desenvolvimento quem tem que ter tem que ter inovação aliás quando eu fui deputado no Rio Grande do Sul eu propus 3% para inovação 30 anos atrás não implantamos o Estado ficou lá atrás aí você tendo a governança você tem confiança tem risco tem inovação e tem desenvolvimento mas tu tem que ter planejamento estratégico pensar o que nós vamos fazer em 2030 2040 então a rede de governança é o Brasil que a gente criou nós temos 230 integrantes tem pessoas voluntárias que se dispuseram a trabalhar pelo Brasil nós temos 20 comitês em todas as áreas chaves nós estamos acompanhando tudo o que está acontecendo no Brasil montamos um projeto através da rede de governança para pensar o Brasil para os próximos 10 anos para os próximos 20 anos para os próximos 30 anos de forma independente brasileiros voluntários que se dispuseram a ajudar e a rede de governança é o que fez com a confederação nacional dos municípios essa cartilha que eu acabo de relatar e que agora com mais detalhes a Helena e o Douglas Ebedigan vou expor para vocês que são técnicos especialistas que trabalham nessa área então a sociedade quer resultado meus amigos sem uma boa governança não entrega resultado e o momento de começar é agora e a responsabilidade é do prefeito se o prefeito não assumir essa liderança ele terá as consequências depois não ter os seus convênios aprovados terá que prestar conta e muitas vezes a sua vida fica enrolada porque não se organizou no início para fazer essa grande viagem de 4 anos que tem pela frente um grande abraço a vocês muito obrigado Hernani pela sua liderança aí no Rio Grande e pelo seu trabalho como parlamentar e como presidente da Assembleia a todos os líderes que participaram da abertura o presidente da FAMORS precisou ser retirado do nosso seminário por compromissos de agenda mas permanecemos com o deputado Hernani Polo direto dos estúdios da TV Assembleia dando continuidade neste momento teremos duas palestras técnicas convidamos a senhora consultora da Confederação Nacional de Municípios doutora Helena Garrido a dar início a sua palestra com o tema a institucionalização e a normatização da governança municipal 10 passos para a governança O nosso bom dia a todas as autoridades o presidente da Assembleia Legislativa e todos aqueles que fizeram a composição da mesa de abertura os nossos cumprimentos e os agradecimentos por envolver o nosso trabalho também neste grande momento para os municípios do estado do Rio de Janeiro Cumprimentos muito especiais ao nosso presidente Vladimir Arunde que dirige a Confederação Nacional de Municípios com exatamente voltado para o momento que o Brasil vive e preocupado no sentido de alcançar os nossos gestores mecanismos e instrumentos capazes de auxiliarem a superação das inúmeras dificuldades que sabemos nós todos os prefeitos que estão assumindo agora vão enfrentar em decorrência de tudo aquilo que já vivemos e que não é o caso nem sequer de comentarmos repetirmos aqui cumprimento especial ao embaixador da governança no Brasil ministro João Augusto Martes que ao longo de muito tempo mais de oito anos vem atuando na tentativa de implantar a governança efetivamente no Brasil de concretizar aqueles princípios da administração pública que estão presentes ali no capítulo 57 da nossa Constituição e que acabou de nos dar uma aula sobre governança na verdade pouco até ficou para comentarmos porque ele fez um apanhado globalizado do que é governança exatamente pela experiência pela vivência e pelo estudo permanente desta prática que com certeza indiscutivelmente é fundamental para o nosso país eu gostaria de pedir que por favor os poucos slides que a gente passou a organização do evento começassem a ser disponibilizados até nós chegarmos no primeiro slide efetivo de conteúdo que trata da eficácia da eficiência e da efetividade dizendo que implantar governança como afirmou o nosso ministro é buscar é procurar a concretização da eficácia perseguindo os resultados que é isto que quer o normativo nacional com a racionalização de custos desta forma vamos alcançar a eficiência que está preconizada lá no capítulo 37 da Constituição que aliás veio para dentro da Constituição brasileira com a emenda constitucional 19 lá em 1998 que preconizava a reforma do Estado brasileiro então perseguir a eficiência é o atendimento de uma regra constitucional e daquela oportunidade a alteração do capítulo 37 tinha como a expectativa primeira a diminuição da burocracia a agilização dos processos administrativos e infelizmente 20 e tantos anos depois nós ainda estamos perseguindo esta concretização do princípio da eficiência a expectativa é que efetivamente o trabalho a implantação da governança nos possibilite alcançar o atendimento deste princípio constitucional e também devemos perseguir os objetivos alcançar os objetivos e as metas estabelecidas através da efetividade este indiscutivelmente é o caminho para a implantação da governança nos municípios brasileiros o próximo slide por favor o ponto de partida para a implantação da governança além da vontade política que é fundamental que somente ela vai oportunizar e permitir que as práticas e as ações se realizem na esfera municipal na esfera estadual e também junto à União além da vontade da decisão política de implantar a governança há necessidade de prover práticas e instrumentos legais que assegurem a existência da governança dentro da gestão e que também assegurem a continuidade e a permanência da governança porque não adianta um gestor querer instituir trabalhar nesse sentido e quatro anos depois deixar de acontecer e ficar paralisado sem ter a efetividade a continuidade então há necessidade de legislação que estabeleça este sequencial de segurança jurídica para que a governança a ser iniciada e efetivamente tenha a continuidade ao longo do tempo e é para a elaboração da legislação que vai instituir e implementar a governança lá no município é indispensável e fundamental que esta legislação estabeleça os princípios e as diretrizes básicas da governança lá no município e isto precisa ser instituído olhando para a realidade municipal nós temos aí uma série de instrumentos de outros entes que a gente até vai referir mas que deverão servir como base na verdade as diretrizes básicas deverão estar voltadas para aquela realidade de gestão de governo que deverá ser feito no município de acordo com a sua realidade que preveja os mecanismos que serão que exercitarão a liderança a estratégia e o controle estes mecanismos precisam estar previstos na legislação e que fixem as competências e as responsabilidades é fundamental que isto faça parte é necessário estar atento para a montagem de uma estrutura organizacional adequada à realidade do município como eu dizia que seja instituído um conselho de governança e os respectivos comitês internos de governança que vão trabalhar no sentido da implantação futura de um plano de integridade o caminho da implantação da governança com sucesso passa necessário e fundamentalmente pela sensibilização de tantos envolvidos nós precisamos a liderança municipal precisa trabalhar de tal forma que toda a sua equipe esteja envolvida imbuída da importância da necessidade de realizar a governança e assuma com o gestor a inteireza das práticas e das ações que deverão ser implementadas para que ela efetivamente se efetive portanto é indispensável uma estrutura organizacional adequada lá no município que deverá ser instituída através da legislação e essa estrutura ela impõe o envolvimento da alta administração que lá no município engloba o prefeito a prefeita o prefeito ou a prefeita os secretários municipais os diretores dos departamentos os chefes dos setores e outros órgãos que poderão estar participando da gestão e nos municípios maiores com certeza muitos órgãos que são criados para poder auxiliar na implementação da gestão nos nossos médios e pequenos municípios as secretarias são mais ou menos os órgãos instituidores de toda a administração mas esta alta administração municipal precisa estar totalmente envolvida e fazendo parte deste que nós chamamos de conselho de governança ele terá que ser constituído pelo controle interno do município é fundamental que isso aconteça e eu lembro aqui que controle interno e a gente vai estar trabalhando isso nos nossos eventos novos gestores é fundamental o controle interno não é órgão de fiscalização o controle interno é um órgão de parceria da administração e por isso ele precisa fazer parte também do conselho de governança é importante que neste conselho de governança esteja envolvido o secretário da administração ou o secretário do governo do município o secretário do planejamento de orçamento de recursos humanos que na maioria dos nossos pequenos e médios municípios a secretaria de planejamento engloba também finanças e fazenda ou em separado planejamento o orçamento dentro das finanças ou da fazenda e os recursos humanos normalmente formam um departamento dentro das secretarias de administração ou de governo então estes órgãos precisam compor aquilo que nós chamamos de conselho de governança e que deverá estar previsto na legislação que vai instituir a governança lá no município este conselho deverá ter um coordenador que vai ser escolhido de acordo com as regras estabelecidas na legislação e este conselho ele vai ter como competências entre elas não podemos aqui listar todas mas lá na cartilha de governança estão praticamente todas elas listadas propor medidas mecanismos e práticas organizacionais que contribuam para a implementação das diretrizes da governança aprovar manuais e guias e também recomendações que contribuam para a implantação da governança incentivar e monitorar a aplicação de práticas coerentes e criativas que possam melhorar a governança lá no município expedir resoluções publicar as atas das reuniões que realizarem publicar os relatórios de forma a instigar a atuação de todo o governo como um todo contribuir decisivamente para a ampliação dos instrumentos e dos mecanismos de transparência que os entes públicos têm a obrigatoriedade de implementar mas que é fundamental para a confiança da sociedade como um todo quanto mais transparente o governo quanto mais mecanismos de transparência estiverem disponíveis quanto mais simplificados eles sejam para que a população possa ter acesso e consiga entendê-los melhor será a relação do cidadão com o seu governo mais próximo porque ele vai ter condições de fazer um acompanhamento melhor e nós temos hoje inúmeros instrumentos de transparência impositivos por força da lei complementar 101 depois pela lei complementar 131 também estamos adestritos ao que estabelece e nos impõe como obrigações a lei de acesso à informação e ultimamente também agora pela lei 13.460 que foi publicada em 2017 que vem regulamentar o parágrafo 3º do artigo 37 da constituição para dispor sobre a participação proteção e defesa dos direitos do usuário nos serviços públicos tudo isto precisa ser levado em conta no momento da instituição das competências das diretrizes que nós vamos implantar através da lei para o exercício da governança no nosso município esta última lei que eu referi que é a 13.460 ela é aquela que traz a imposição a sugestão do estabelecimento das ouvidorias nos municípios das ouvidorias junto a todos os órgãos públicos ouvidorias estas que vão possibilitar e permitir a comunicação permanente com o cidadão com o usuário do serviço público então essas são muitas das competências que este conselho deverá estar permanentemente observando atuando direcionando monitorando e estabelecendo regras de correção caso haja necessidade então contribuir de forma efetiva para o enfrentamento da corrupção indiscutivelmente e no estímulo ao controle social da aplicação dos recursos públicos que é a propagação exatamente da ampliação dos diversos instrumentos de transparência os instrumentos legais para a implantação da governança devem ainda prever a possibilidade da instalação de comitês internos porque esses comitês internos que vão garantir o desenvolvimento e a apropriação das práticas da melhoria dessas práticas da implementação dessas junto ao governo municipal nos seus diversos segmentos eles devem ser constituídos normalmente pelo secretário da pasta pelos seus adjuntos ou cargos equivalentes na administração e por servidores que o secretário resolva designar para atuar junto a eles da mesma forma que todo o governo estes pequenos comitês esses comitês internos deverão divulgar as suas atas os seus relatórios e as suas resoluções o poder executivo municipal e seus órgãos as suas entidades precisam devem preparar-se para isso nós na CNM já estamos trabalhando isso na entidade e logo logo se estará levando esta orientação para todos os municípios brasileiros também eles precisam e devem instituir os seus programas de integridade objetivando adotar medidas destinadas a prevenção a detecção e a punição de fraudes atos de corrupção e outras ocorrências indevidas que podem ocorrer na gestão o poder executivo municipal terá que atuar alinhado aos padrões de complência e de probidade na gestão pública obrigatoriamente e tem que estar atento o nosso gestor para todos estes instrumentos legais que fazem o acompanhamento e o controle da gestão e fazer com que a sua equipe os seus servidores os seus colaboradores todos eles estejam imbuídos destes princípios e sejam conhecedores dessas obrigações a legislação para instituir que vai instituir a governança não poderá em hipótese alguma deixar de contemplar esses reglamentos o seguinte slide por favor a norma legal então como base para a governança como a gente podemos deduzir de tudo que foi até aqui exposto é indiscutível que nós teremos que instituir uma legislação apropriada para repito mais uma vez não só implementar como também assegurar a continuidade destas práticas de governança ao longo da administração possibilitando a ampliação sempre maior destes instrumentos e destes mecanismos e a utilização deles ao longo da gestão municipal por muitos e muitos anos não só com a expectativa do momento mas sim do futuro do longo prazo também então como a gente pode como estávamos dizendo o prefeito o líder municipal e a sua equipe o seu comitê de governança precisam conhecer fundamentalmente para elaborar uma legislação apropriada o ambiente externo em que estão inseridos e o ambiente interno no ambiente interno estar atento para as forças prós e as forças contra todos nós sabemos a gente não pode ignorar que as fraquezas elas decorrem da acomodação decorrem do jeitinho né nós vamos encontrar os senhores na implantação desses instrumentos vão encontrar resistências daqueles que ao longo do tempo vem efetuando as ações de uma mesma forma e consequentemente a mudança ela é complicador né ela acaba incomodando também tem que estar atento para o preparo para a habilitação para a experiência da sua equipe é indispensável definir essas competências e ao longo das oportunidades em que a gente tem de conversar com os nossos gestores chamamos sempre muita atenção para a legislação de estrutura do município aquela que estabelece as competências as responsabilidades dos diversos órgãos e dos diversos atores que infelizmente nem todos os municípios tem mas que é fundamental e indispensável e exista né então essas competências elas passam obrigatoriamente pela existência de uma lei de estrutura muito bem fundamentada e também na avaliação deste ambiente interno ainda é necessário considerar a infraestrutura indispensável que o município tem aquilo que é disponível para a execução do planejamento de outros aspectos que possam apontar e mapear tudo que ele precisa utilizar para a implantação da governança saber exatamente como que podemos contar dentro da estrutura do ambiente interno do nosso governo e o ambiente externo vai nos trazer e isto também precisa ser considerado para a elaboração da legislação vai nos trazer o levantamento real da situação do município essa situação financeira fiscal organizacional econômica do município as oportunidades e as potencialidades que podem ser aproveitadas e que o governo vai poder contar para poder promover o desenvolvimento a listagem das necessidades da população essas são fundamentais porque o planejamento será realizado em cima deste conhecimento e ainda cabe nesta avaliação do ambiente externo o conhecimento dos reais entraves e das ameaças que estarão ali ao alcance dos se colocando no contraponto do alcance dos objetivos da governança do desenvolvimento social e do próprio desenvolvimento econômico do município para obter o conhecimento efetivo desse ambiente externo são indispensáveis pesquisas levantamentos segmentados e a elaboração de diagnósticos que possibilitem a geração de projetos para a superação dessas dificuldades isto o gestor vai ter que construir buscando a parceria a colaboração e daquilo que ele dispõe na sociedade local na comunidade formação de uma rede de capacidades com entidades locais com associações profissionais do próprio município com entidades sociais que atuem no município para que se possibilite uma articulação efetiva permanente participativa que venha a auxiliar na geração e na implantação dessas iniciativas que serão benéficas para o governo do município é bem possível que tem que haja a necessidade de redesenhar alguns fluxos né principalmente para tentar diminuir amorosidade e a burocracia nos diversos processos que são indiscutivelmente um dos grandes entraves para a administração é a lâmina seguinte por favor depois dessas informações né haverá condições então de pensar na elaboração da legislação apropriada para o município né com um diagnóstico real das necessidades o governo federal como falou o ministro Augusto Nardes ele implantou a governança através do decreto 9203 lá de 2017 e depois foi alterado pelo decreto 9901 de 2019 e esse decreto tem servido como modelo para a instituição de normas de governança para os outros entes porém nós precisamos chamar a atenção para o seguinte nós temos particularmente temos o entendimento de que como o decreto é um instrumento que não é submetido ao processo legislativo portanto não tem força de lei nós entendemos e temos uma preocupação com o atendimento do princípio da legalidade né o decreto não muda direitos o decreto não cria não pode criar não pode modificar direitos não poderá obrigar de acordo com a Constituição brasileira ele não obriga na verdade o decreto tem como finalidade a regulamentação da legislação então nós aconselhamos que todos os nossos gestores procurem instituir as suas regras de governança e todos aqueles instrumentos indispensáveis para sua execução através de lei propondo ao poder legislativo a discussão de toda esta este regramento que será indispensável para o desenvolvimento do município para a qualidade da gestão para a transparência e que com certeza nenhum poder legislativo deixará de apoiar e de atuar no sentido de aprovar estes instrumentos fundamentais para o governo municipal então nós sugerimos que seja feito tudo através de lei né e é fundamental que no momento de elaborar também tem outra coisa né gente eu chamo muito atenção para isso a constituição brasileira estabelece lá no artigo 30 quando trata das competências do ente público local do município estabelece como competência primeira legislar sobre os assuntos de interesse do município portanto seguindo a própria reglamento constitucional essa a instituição da governança deverá ser trabalhada junto ao poder legislativo através de lei né tanto a lei que vai estabelecer todo este reglamento abrindo a possibilidade de fazer reglamentações de ampliar alguns atos e ações através de decretos regulamentadores a lâmina seguinte por favor então nós sugerimos que a lei que venha a instituir a governança ela seja algo muito apropriado a realidade do município que ela não seja pura e simplesmente uma cópia de outros instrumentos legais né porque aí nós acabamos tendo uma legislação que estabelece regras que no momento da sua implantação e da sua execução nós não vamos poder nos valer delas porque não cabem na nossa realidade então temos que pensar numa legislação que leve em conta eu não estou vendo a transparência mas de qualquer forma vou citar para os senhores que leve em conta o porte do município é fundamental isso as estruturas físicas de pessoal e a estrutura operacional existente no município as garantias de sustentabilidade das políticas públicas isto precisa estar presente estar assegurado no texto legal que assegure e amplie além daquilo que nós já temos em toda em toda a estrutura da nossa legislação brasileira que assegure e amplie a participação popular a simplificação dos fluxos e a desburacatização a inovação dos processos e da tecnologia eu chamo atenção para a participação popular e quero ser bem rápida nisso porque eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa em cima do porquê que há uma ausência do público em geral do povo do cidadão na participação no momento da elaboração dos instrumentos de planejamento por exemplo da administração e a gente tem até a ideia que de repente as pessoas ignoram isso que não é verdade a maioria da população sabe que ela tem o direito de participar a maioria da população sabe que seria importante participar estar presente discutir e sugerir porém a forma como nós apresentamos as possibilidades a forma como nós abrimos o espaço para a participação acaba por inibir a participação exatamente porque falta o entendimento a clareza a transparência plena na utilização desses instrumentos então é fundamental nós ampliarmos a participação popular nós já temos alguns exemplos de implantação de governança o estado de Minas Gerais tem uma lei que estabelece os programas de integridade de compliance e o aperfeiçoamento da governança do município no estado e nos municípios nós temos como exemplos o município de Etapes aqui no Rio Grande do Sul que instituiu a governança e o município de Maragogi em Alagoas que tem uma legislação muito ampla de governança instituída pela gestão que está que encerrou agora no final de 2020 nós precisamos trabalhar na governança propostas então que valorizem essa participação de todos estes segmentos que a gente citou com os senhores e por fim eu gostaria que a lâmina seguinte nos apresentasse os princípios da governança pública que de acordo com aquilo que o governo federal preconiza qual seja a capacidade de resposta a integridade a confiabilidade a melhoria regulatória a prestação de contas com responsabilidade e a transparência para completar os princípios devem ser listadas ainda uma ou mais diretrizes que venham a exatamente efetivar estes princípios constantes da lei esta é a recomendação que se faz lá na nossa cartilha de governança onde se estabelece se expõe uma minuta de projeto de lei para a instituição da governança relembrando então e já estou caminhando para o encerramento este texto legal que institui a governança ele deve estabelecer os conceitos básicos os princípios diretrizes e mecanismos a instituição de órgãos e competências tudo aquilo que a gente já comentou anteriormente mas é fundamental levar em conta estes itens que precisam ser observados estabelecer as regras de acolhimento e intervenção do conselho de governança como um todo no governo porque na verdade quando se partiu para a instituição dos nossos órgãos de controle interno percebeu-se que a resistência dos demais setores acabou inviabilizando em muitos governos em muitos entes a implantação plena do controle interno então se chama atenção para que na legislação que vai criar o sistema de governança esteja presente também a forma de atuação deste conselho de governança onde ele poderá entrar o que ele poderá buscar de informação o que ele poderá e deverá sugerir de soluções para eventuais dificuldades porque este acolhimento da governança como um todo é fundamental para que o sucesso efetivamente ocorra é indispensável também que na legislação se trate da gestão de riscos e das práticas utilizadas para implementar e ampliar a transparência como eu já comentei porque a transparência é fundamental e importante é ela que cativa a população para assumir para vestir a camiseta do governo junto com ele o compliance a probidade e todos os instrumentos correlados para isso é fundamental ainda estabelecer os prazos para a implementação da política de governança respeitando todas as etapas a serem vencidas e as cautelas que precisarão ser adotadas para possibilitar os avanços ela não vai ser implantada de uma hora para outra não vai adiantar escrever um texto legal e dizer está implantada a governança ela é o desenvolvimento como disse o ministro Martins de uma cultura ser trabalhada junto ao governo como um todo e este trabalho não vai acontecer de um dia para o outro mas precisa acima de tudo da liderança política assumindo essas práticas desenvolver desenvolver as ações e estando presente em todos os momentos em que a governança esteja sendo perpetuada em princípio era isso que a gente gostaria de trazer para os senhores agradecer o fato de estarem nos ouvindo e colocarmos à disposição daquilo que possamos vir a contribuir tanto através da rede de governança quanto e principalmente junto com a Federação Nacional de Municípios no sentido de auxiliar a implantação da governança nos nossos presidentes não esqueçam ela deve ser feita preferencialmente através de mim um abraço muito obrigado agradecemos a doutora Helena Garrito somos acompanhados pela Assembleia Legislativa de Roraima que também transmite nosso seminário convidamos o doutor Douglas Avedikian membro da rede Governança Brasil para dar início a sua palestra com o tema a gestão de riscos no município e a estrutura do centro de governança Bom dia a todos cumprimentar todas as autoridades presentes todos os participantes desse evento em especial todas as prefeitas e prefeitos parabenizando-os pela nova gestão ali vocês têm uma excelente oportunidade de entregar resultados e sempre depois de um período atípico é muito importante que a gente entregue resultados só que prefeitas e prefeitas sem a implementação da governança a gente não vai conseguir implementar resultados e é um pouquinho disso que a gente vai falar a respeito de governança de controle interno riscos e os 10 passos da governança vou compartilhar aqui um conteúdo vamos lá ok perfeito tem uma visualização todos estão visualizando os slides sem problema posso prosseguir o cerimonial o slide está sendo apresentado perfeito obrigado então vamos lá bom a nossa cartilha de governança ela ela traz um guia de implementação numa linguagem bem simples tá então prefeitas e prefeitos não se preocupem tá aí um guia né pra implementação de governança numa linguagem bem tranquila numa cronologia bem fácil de ser implementada e a gente pode buscar no site esta cartilha no site da rede de governança Brasil e também no site da CNN perfeito olha nós vamos falar sobre os 10 passos da governança eles estão na página 40 e também na página 55 nós encontramos as melhores práticas em órgãos públicos e privados da governança cases de sucesso nós vamos prosseguir então o nosso objetivo aqui é apresentar os 10 passos para a boa governança municipal e a gente vai seguir um pequeno roteiro o conteúdo da cartilha que são os 10 passos e os lançamentos nossos entre cursos e cartilhas pra 2021 pra gente ter uma noção daquilo que a gente vai entregar para os prefeitos e as prefeitas vamos lá bom primeiro passo de implementar uma boa governança é escolher líderes competentes e avaliar os seus desempenhos bom vamos lá o que nós temos que lembrar é o seguinte se o prefeito ele é o líder máximo ele é o responsável por implementar a governança ele também é o responsável pela escolha da sua equipe os outros líderes de cada pasta bom a gente tem alguns critérios ali né o primeiro é o seguinte a sua escolha como é que você vai escolher primeiro a gente escolhe aquela pessoa que é alinhada com o nosso jeito o nosso estilo ela entende a nossa missão e missão do prefeito né e da prefeitura é pra que que serve a prefeitura e pra que serve o prefeito isso é missão e a visão a visão é aonde o prefeito quer alcançar junto com a sua equipe ao final destes quatro anos então eu tenho que escolher líderes de pastas que tenham esse alinhamento comigo eu também tenho que escolher o líder que saiba ouvir é muito importante que o líder saiba ouvir a sua equipe ele saiba ouvir a população o líder tem que ter respeito pelo próximo então a minha escolha opa esses são os atributos daqueles meus líderes da minha equipe respeito pelo próximo que ele saiba e ele fale aquilo que precisa ser dito não aquilo que precisa agradar o prefeito então ele tem que falar exatamente aquilo que precisa ser dito e que ele tenha uma certa facilidade com gestão e avaliar desempenho é muito simples a gente vai tratar lá na frente eu vou colocar lá uma explanaçãozinha sobre o plano de ação ações e metas então o desempenho prefeito vamos medir a nossa equipe das metas que metas são números então data as datas de entrega das ações isso é bastante importante e aí nesse avaliar o desempenho então estou avaliando quantas ações ele faz que eu prefeito deleguei eu vou começar a dar o retorno para ele eu vou dar o feedback do desempenho dele da desenvoltura dele olha você tem entregue você tem 10 ações 3 você está entregando na data essas daqui estão atrasadas isso o prefeito precisa ter o controle então esse é o primeiro o primeiro passo é escolha a sua equipe bem escolha a equipe bem porque ninguém faz nada sozinho o terceiro o segundo passo nosso líderes com ética isso é bastante interessante lidere com ética e combata os desvios uma vez perguntaram para o general William Critch da Força Aérea Americana ele é um grande expositor foi um grande líder perguntaram para ele assim general o que o senhor acha sobre liderar o que o senhor acha sobre líder e liderança ele respondeu com uma pequena frase e essa frase é de bastante peso e impacto olha a frase dele olha só a resposta dele não há pelotões fracos apenas líderes fracos então a frase de peso que imputa a responsabilidade ao líder maior no nosso caso o prefeito o prefeito é o responsável por implementar a governança é o responsável por ter uma equipe adequada é o responsável por monitorar o desempenho por delegar tarefas é o responsável por conduzir essa delegação diariamente muito bem então na parte de liderança com ética nós temos que pensar uma coisa o prefeito e prefeita o que a sociedade quer? ela quer um líder ela quer um líder que represente ela ela quer um líder que puxa a responsabilidade para si da cidade que age em prol da cidade que resolva os problemas da cidade e que ele entregue resultados e detalhe o resultado não pode ser com números olha nós diminuímos o tanto o índice de doença o percentual de aumento da educação é tanto não é só números o que a sociedade espera também após um ano atípico é resultado tangível resultado que ela possa pegar com a mão quantidade de ruas asfaltadas que ela enxerga é isso a merenda melhorou o transporte escolar não é mais aquela Kombi furreba que vai buscar as crianças é o ônibus tal qual havia sido licitado então a sociedade precisa exatamente do líder que entregue resultado tangível resultado que ela possa pegar ela possa enxergar tá por isso liderar com ética e combater e combater os desvios né desvios de condutas comportamentos desvios de legislações isso tem que ser combatido eu tenho acima de tudo que liderar com exemplo o líder ele tem que fazer aquilo que ele fala por isso que é muito perigoso promessas de campanha que não são cumpridas a gente tem que tratar essa parte isso tá na cartilha também nos 10 passos bom três comportamentos interessantes do líder desse prefeito dessa prefeita primeiro ele tem que estabelecer a direção qual é a direção que a prefeitura vai seguir em quatro anos plano de governo tangível que possa ser alcançado segundo alinhe as pessoas da sua equipe com essa direção a equipe tem que saber aonde se quer chegar e terceiro comportamento ele tem que motivar as pessoas como assim motivar Douglas como é que eu faço pra motivar a pessoa primeiro passo delegue dê uma ação pra ela fazer ou ações pra ela fazer com isso ela vai se sentir importante segundo passo reconheça o trabalho realizado ou seja motive elogie são simples ações que a gente consegue motivar as pessoas haja com transparência e segurança siga a legislação tá isso são itens importantes dicas importantes além dos três comportamentos então haja com transparência e segurança você é seguro naquilo que você faz e publicidade e visibilidade tá e siga a legislação em vigor isso a gente chama-se de compliance resumidamente falando o prefeito acima de tudo deu exemplo tem uma frase muito importante na questão do evento de eventos de exemplo que é o seguinte essa frase ela retrata muito como a equipe enxerga como a sociedade enxerga o líder maior a frase diz o seguinte o que você fala o que você é melhor dizendo o que você é grita tão alto aos meus ouvidos que eu não escuto o que você diz então aquilo que você faz ele é muito superior àquilo que você diz por isso que nós temos que liderar por exemplo alguns líderes alguns líderes de sucesso públicos e privados eles compartilham de algumas de alguns atributos que os líderes tem que ser então por exemplo os líderes eles são incansáveis em melhorar a equipe usando todos os encontros como oportunidade então você está no cafezinho conversando ali com a pessoa você usa aquela oportunidade ali para melhorar aquela ação para melhorar aquele comportamento para melhorar aquela pessoa que faz parte da sua equipe todos os encontros como oportunidade os líderes se empenham para que as pessoas compreendam aonde a prefeitura quer chegar mas não é só compreender é fazer parte desta ação desta visão como é que eu faço recapitulando para minha equipe fazer parte delega entrega a ação para a pessoa fazer isso é muito importante inspiram o time dando exemplo já falamos muito sobre isso sobre a questão do exemplo e o quarto passo se põe no lugar de todos transpirando energia positiva e otimismo olha só prefeito prefeito você pode chegar num determinado momento da sua gestão que mil cairão a seu lado 10 mil a sua direita mas o único que não pode ser abalado tem que ser você se você quiser chorar você chora escondido se você quiser ajoelhar você ajoelha escondido mas para a sua equipe você tem que manter a segurança porque elas olham você como um referencial isso é extremamente importante e por último os prefeitos as prefeitas os líderes eles comemoram com a equipe cada conquista isso é extremamente importante bom vamos caminhando aqui para o nosso terceiro passo de uma boa governança o terceiro passo de uma boa governança é estabeleça um sistema de governança municipal para facilitar a sua gestão bom como o ministro falou e a doutora já falaram bastante a governança é uma maneira de você ajudar a sua gestão é trabalhar de forma organizada na prefeitura é o prefeito avaliando uma situação em equipe direcionando a equipe e monitorando as ações da equipe e através dos mecanismos bem básicos de ser uma boa liderança ter uma boa liderança ser um bom líder colocar uma estratégia e colocar um controle e por estratégia é você planejar fazendo um diagnóstico isso é resumidamente falando planejamento com estratégia bom o prefeito usando a liderança estratégia e controle ele consegue implementar esse círculo de avaliar direcionar e monitorar diariamente avalia as ações que estão sendo executadas dê responsabilidade para sua equipe se direcionar cobre os resultados a data de entrega isso é monitorar e as entregas no prazo isso é você fazer uma avaliação o quarto passo de uma boa governança é estabeleça um modelo de gestão estratégica na prefeitura que assegure seu monitoramento e avaliação bom primeira coisa o modelo nosso de gestão ele tem que ser compatível com a realidade da prefeitura compatível com os recursos humanos que tem com a minha equipe com o recurso tecnológico com o recurso normativo então tem que ser a realidade da prefeitura e aí prefeito e prefeito como é que eu começo a gestão estratégica diagnóstico faça um diagnóstico atual do hoje da prefeitura e da cidade nos pilares de saúde educação gestão segurança transporte alimentação incentivos fiscais faça um diagnóstico e aí em equipe defina objetivos que são ações a serem atingidas em quatro anos e metas metas são números a data de entrega de cada objetivo define em equipe essa data que seja uma data alcançável que a mão da prefeitura alcance em quatro anos e sempre faça ações baseadas no diagnóstico sempre baseado no diagnóstico e aí você tem algumas ferramentas uma delas é o plano de ação que eu mostro a seguir então imagina que no seu diagnóstico você detectou um problema eu tenho lá o problema aí a partir daquele problema a minha ação ou as ações serão a solução do problema eu tenho que ter quem é o dono qual é o meu secretário qual é o meu líder que vai fazer a solução andar executar e por último a data de entrega e aí você cria uma planilhazinha bem simples uma única folha que você pode olhar ela no papel ou você pode olhar ela no sistema ou no computador segundo cada recurso da prefeitura onde você tem lá o que que é qual é a solução qual é o nome da solução para aquele problema identificado no diagnóstico quem quem é o dono dela porque ação sem dono não vai acontecer e ações também com muitos donos não acontecem ninguém é dono de nada então você nomeia uma ou duas pessoas responsável por aquela ação aonde vai ser feita a ação quando ela vai ser feita esse item é muito importante qual é a data de entrega a data limite com isso você estabelece um farol lá na frente um sinal para você ir balizando por que que nós estabelecemos essa ação essa ação foi estabelecida para solucionar aquele problema identificado no diagnóstico realizado no dia tal e como vai ser feito isso também é bastante importante como que aquele quem vai executar essa ação e por final quanto ela custa então um exemplo bem simples ele fica desta maneira numa folha de um excel ali está numa folha de papel bem simples e ali você tem eu tenho 10 ações eu vou ter 10 linhas eu vou ter 15 ações 15 linhas no meu plano de governo existem 200 ações teremos 200 linhas um exemplo de preenchimento aqui por exemplo o que qual é a solução de um problema agilizar e acompanhar a obtenção do recurso junto ao Pena Fiene quem é que vai fazer isto é o Douglas aonde ele vai fazer isto na Secretaria de Administração quando ele vai fazer dia 1 de setembro o Douglas estará na Secretaria de Administração acompanhando a obtenção de recursos junto ao Pena Fiene por que para a contratação de consultoria especializada em legislação tributária e elaboração do código tributário o problema então neste caso hipotético é que talvez o código tributário do município estivesse desatualizado ou nem tenha código tributário então essa ação é para isso como que o Douglas vai fazer esta agilização e acompanhamento vai acompanhar o acompanhamento do processo pessoalmente na Secretaria de Administração quanto custa isso? zero e assim vai muito bem vamos para um ponto importante prefeito o plano de ação escrito de forma organizada ele norteia o caminho ele dá o farol porque tem uma coisa muito importante perfeito isso aqui é interessante essa frase liderar é ter um destino certo se você e o seu pessoal não sabe para onde vão a sua liderança não significa nada não vamos marcar gol nenhum então é por isso que a governança nos auxilia a ter um planejamento o planejamento que eu pego na mão que eu enxergo as datas de entrega as ações que vão ser feitas para poder utilizar ou extinguir um ou mais problemas advindos de um diagnóstico isso tudo a governança nos auxilia bom estabeleça o quinto passo estabeleça ações e entregas considerando as necessidades do município então aquele diagnóstico do passo anterior que é o diagnóstico feito no hoje como está é muito importante eu levar em consideração a opinião da comunidade e para isso eu posso usar um questionário eu posso usar uma equipe para ir perguntando eu posso usar qualquer instrumento de coleta de informação eu tenho que criar um meio uma ouvidoria uma 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 sala de atendimento à comunidade para que eu possa escutar as pessoas então trabalhar com governança na prefeitura é saber equilibrar as entregas com as necessidades da comunidade isso é muito importante e a sociedade começa a enxergar isso ela começa a enxergar esse destaque do líder que o plano de ação dele envolve as necessidades da prefeitura da comunidade e o que a prefeitura falou junto com os municípios e coletou isso e colocou no plano de ação as pessoas enxergam muito bem o sexto passo para uma boa governança estabeleça metas e dê condições de sua equipe alcançar essas metas muito bem partindo daquele diagnóstico no hoje da definição da data de cada ação com a sua equipe junto a ação sempre lembra sempre as ações tem que ser baseadas em diagnóstico ela tem que ter um fundamento isso é pensar estrategicamente e eu tenho aqui algumas condições para que a minha equipe ela possa alcançar essas metas então eu como prefeito eu como líder eu tenho essas condições que vamos lá primeiro tem que ter uma comunicação clara poxa comunicação clara é a base se você fizer um diagnóstico em qualquer organização pública ou privada o primeiro o primeiro pilar que precisa ser tratado é a comunicação é engraçado porque o brasileiro ele se comunica bem no informal mas na formalização dentro do ambiente corporativo a comunicação é muito ruim ouça a sua equipe priorize as ações de entrega porque quando você prioriza qual a ação que vai ser primeiro você dá uma visão e foco é muito importante a equipe ter foco por isso que aquela coluna data ela é extremamente importante em governança tudo você tem data de entrega delegue então delegar quando você delega a sua equipe se sente importante ela se sente reconhecida e a pessoa tem uma excelente oportunidade de realizar tá então isso é bastante importante sair da centralização da execução entrega e fica no topo da pirâmide da prefeitura fazendo monitoramento esse é o papel do líder em governança dê espaço e autonomia para a equipe poder trabalhar e detalhe mantenha a visão do todo prefeito eu tenho que ter na mão uma folha sabendo o que está acontecendo as ações que estão acontecendo hoje o mês que vem no final do ano no final do segundo terceiro e do quarto ano isso é governança auxiliando na gestão a execução é gestão monitoramento é a governança um dos pilares vamos lá estamos caminhando para o final o sétimo passo para uma governança estabeleça parcerias entre a prefeitura e outras organizações a fim de unir esforço pelo município o que acontece é o seguinte hoje no atual cenário brasileiro a gente tem escassez de recurso nós temos uma infinidade e uma abundância de incertezas então é muito complicado isso nós não sabemos um planejamento a longo prazo como é que se vai comportar porque eu tenho interferências das incertezas que estão acontecendo agora advindas principalmente da pandemia então eu tenho que estabelecer o seguinte critério primeiro eu começo a olhar alguns casos de sucesso de outras prefeituras poxa interessante trago para mim e coloco lá replico na prefeitura alguns casos como eu falei das boas práticas estão na cartilha na página 55 estabelecer parcerias que não custam nada com universidades com institutos com fundações no município com entidades de classe isso é interessante para nós neste momento então lembra que a união faz a força nesse caso então é muito importante essa questão da parceria bom oitavo passo para boa governança então aqui a gente vai falar sobre gerenciamento de riscos gerenci riscos e institui os mecanismos de controle interno necessários na prefeitura bom notícia prefeito e prefeito esse ano a rede de governança junto com os parceiros com a CNM enfim nós iremos lançar a cartilha de gestão de risco e a capacitação de gestão de risco cartilha de controle interno e a capacitação de controle interno então hoje nesse pequeno espaço aqui que já estamos encerrando eu vou fazer uma pequena alusão a esses dois elementos de essas duas ferramentas de vital importância para a governança então vamos falar um pouquinho sobre risco os riscos são algumas circunstâncias incertas eu não tenho certeza disso porque elas ocorrem na prefeitura no ambiente em que a prefeitura está localizada na cidade e a gente não tem controle sobre isso eu não consigo parar a mão nesse risco por exemplo uma condição meteorológica diversa uma tempestade e a gente não consegue botar a mão e parar uma inundação mas talvez eu consiga fazer um modelo de predição ou seja fazer uma análise lá atrás e prever que isso vai acontecer então o risco um dos conceitos é o efeito da incerteza no objetivo da prefeitura o quanto que essas incertezas que eu ainda nem previ elas podem interferir e atrapalhar o objetivo da prefeitura e afetar a imagem do prefeito e da prefeitura dois grandes instrumentos da governança é o gerenciamento de riscos e a implementação do controle interno na prefeitura o risco então ele é ele pode ter duas conotações a conotação de perigo é um perigo ali para a minha imagem os objetivos da prefeitura ou na parte positiva uma conotação positiva a oportunidade de solução de um problema que eu estava vendo ali então eu tenho essas duas ferramentas a gestão do risco ela vai permitir o prefeito e a equipe dele trabalhar com eficiência as incertezas seja pelo melhor aproveitamento das oportunidades a parte positiva ou então pela redução da parte negativa dos perigos um outro conceito por exemplo de gestão de risco de gerenciamento de risco isso é a avaliação das consequências resultado de um perigo incertezas em termos de probabilidade que isso aconteça e impacto se isso acontecer por exemplo um exemplo básico eu prefeito resolvo numa emergencial lá que eu acho que é na minha percepção emergencial fazer uma contratação fora da 8666 ainda que a 8666 tenha previsão da contratação emergencial eu faço isso aí eu não vou fazer aderência à legislação nenhuma eu vou contratar então a gestão de risco modelo implementado e a gente vai conseguir fazer essa orientação este ano com o lançamento da cartilha e da capacitação é bom eu prefeito adotei isso vamos fazer qual é a probabilidade que isto aconteça na prefeitura que eu saiba prefeito e sem que eu saiba e em acontecendo isto na prefeitura contratação fora dos ritos da legislação qual é o impacto que isso vai trazer para a minha imagem para a imagem da prefeitura e para os objetivos da prefeitura para 4 anos essa contratação fora da legislação a gestão de risco permite essa avaliação antes que o evento aconteça por isso que ela é extremamente importante e o controle interno é aquele órgão de confiança do prefeito que ele vai auxiliar ele vai fazer auditoria interna ele vai fazer o compliance ou seja a conformidade ele vai analisar se tudo está dentro da legislação uma das premissas do controle interno por isso que é muito importante estabelecer este órgão e este órgão tem que ter autonomia para trabalhar e é o que a gente vai falar agora sobre o nono passo que é exatamente o controle interno estabeleça na prefeitura a função de auditoria interna independente e que adicione valor à sua gestão bom vamos falar uma coisa quando eu tenho um processo de auditoria interna o calendário deles ali eles fazendo auditoria nas diversas pastas da prefeitura e lembrando ele é do time da prefeitura ele não é contra a prefeitura então o controle interno vamos entender assim ele começa a me passar como resultado das auditorias informações relatórios instrumentos que dão suporte à tomada de decisão vamos colocar bem uma coisa clara prefeita e prefeito século 21 é o século da tomada de informação os dados hoje as informações são os maiores ativos eles são o petróleo hoje é o novo petróleo é a nova moeda dado informação e o controle interno através das suas ações de auditoria interna eles podem nos dar subsídios com indicadores informações dados relatórios que vão me agregar valor vão me auxiliar na tomada de decisão com essas informações e vão até evitar que possivelmente lá na frente eu tenha algum desvio da legislação não intencional acontece intencional também acontece e esses desvios podem ser alvos tá podem ser alvos dos tribunais de conta apontando irregularidade e gerar responsabilização nos CPF nos CPFs e com isso afeta a minha imagem então dê autonomia para o controle interno quem não tem estabeleça o controle interno e dê autonomia para que eles trabalhem muito bem e por último caminhando já para o final vamos lá estabeleça um caminho com foco nos trabalhos da prefeitura que ele tenha mais transparência prestação de conta e responsabilização bom como eu falei hoje o século 21 ele é pautado por acesso a informação por facilidades da informação e um ponto importante antigamente no século 20 a grande habilidade do profissional era aquele que conseguia buscar a informação hoje no século 21 a quantidade de informação é tamanha a enxurrada de informação é tamanha e não é mais essa habilidade de buscar a informação a habilidade hoje do grande profissional é selecionar a informação daí o cientista de dado daí a ciência de dado ciência da informação então o que acontece hoje como o mundo é todo é conectado mesmo que a prefeitura não dê ciência dos seus atos através da internet qualquer cidadão consegue saber o que a prefeitura está fazendo buscando porque eu entro no site da STN e vejo ali os caminhos eu entro no site do IPEA e vejo os números então hoje prefeito prefeita a transparência hoje é fundamental eu tenho que adotar uma transparência das minhas ações publica lá no site da prefeitura o seu plano de ação aquele lá que a gente viu no objetivo 3,4 publica lá então ali a gente coloca todas as nossas ações dá visibilidade para a população saber o que está sendo feito isso é transparência isso é prestação de contas como o ministro falou nós tivemos ali elencados no ano de 2018 todos os tribunais de contas trabalharam 14.403 obras paradas dinheiro jogado fora mais de 70 bilhões de reais e aí tem criança que vai na escola fazer a única refeição digna que ela pode ter tem gente que vai em posto de saúde buscar um remédio que está precisando porque não tem dinheiro para comprar e aí eu jogo no lixo 70 bilhões a transparência hoje começa a mostrar mesmo que a prefeitura não publique o tribunal de contas da união está publicando ali está lá no site isso 14.403 obras paradas então gente nós temos que trabalhar com transparência prestação de conta e lembrar da responsabilização no meu CPF prefeito e prefeita o CPF da minha equipe que são co-partícipes são co-responsáveis então é isso e caminhando já para o final os lançamentos novos aí a boa notícia cartilhas e cursos da rede governança Brasil então nós vamos ter workshop de governança nós teremos o curso de planejamento estratégico a coisa mais linda é planejar estrategicamente é pensar estrategicamente é você fazer o plano seu olhando o diagnóstico com fundamento estabelecendo meta formação de líderes públicos esse é um baita curso formação de líderes vamos desenvolver habilidades lá a gente vai perguntar vocês vão aprender lá é muito interessante isso se para ser líder precisa nascer com esse dom com esse talento é interessante isso gestão de risco nos municípios cursos e cartilhas governança na educação governança na saúde governança nas contratações públicas olha que lindo esse tema é bem interessante então isso são alguns lançamentos ali ao longo de 2021 entre cartilhas e cursos bom prefeitas e prefeitos todos que estão nos assistindo ali o nosso roteiro foi conteúdo da cartilha 10 passos lembrando lembrando os 10 passos estão na página 40 da cartilha e as as melhores práticas de órgãos públicos e privados na página 55 vimos o lançamento 2021 e agora apresentar os 10 passos para a governança municipal com certeza nós atingimos e eu vou deixar os senhores e as senhoras com duas frases para reflexão a primeira frase é de William Deming o cara que inventou o controle da qualidade excelência o Deming ele fala o seguinte ele fala olha não se gerencia o que não se mede opa peraí eu preciso gerenciar não se mede o que não se define não se define o que não se entende logo não há sucesso naquilo que eu não gerencio prefeito e prefeito para ajudar na sua gestão é o modelo de governança para que a gente não entra nesse impacto da frase do Deming e por último vamos lembrar que a governança é a palavra do momento é alguma coisa nova para este momento nosso mas já muito antiga no mundo principalmente no mundo corporativo então ela é uma mudança e eu vou deixar vocês com essa frase do Charles Darwin olha que interessante para o líder não é o mais forte que sobrevive nem também o mais inteligente mas o que melhor se adapta às mudanças e uma das grandes mudanças positivas é a governança como dizia e como diz e como sempre dirá o nosso embaixador da governança da governança a esperança de um Brasil melhor nós vamos conseguir transformar o Brasil grande abraço para vocês muito obrigado prefeitas e prefeitos e todos aqui que nos assistiram foi uma honra participar de vocês e aguardem os novos lançamentos um grande abraço obrigado muito obrigada doutor Douglas Avedkian retornamos a palavra ao senhor presidente da Assembleia Legislativa deputado Hernani Polo para conduzir o encerramento do nosso seminário presidente bom nós queremos mais uma vez agradecer a todos passamos um pouco do horário previsto para o encerramento do nosso seminário mas como é um tema muito instigante e um tema necessário para o momento que estamos vivendo o início das gestões municipais a governança seguramente foi uma manhã muito produtiva e queremos agradecer muito as contribuições aqui do doutor Douglas que foi o último a se manifestar aqui importantes passos conceitos da governança isso faz toda a diferença na gestão pública a doutora Helena também com toda a sua capacidade o seu conhecimento trouxe muitas contribuições e o ministro João Augusto Nardes que é o idealizador o incentivador da rede de governança que também trouxe aqui importantes informações para que a gente possa aprimorar esse processo e seguramente com uma boa governança nos municípios nos estados e também no governo federal nós haveremos de fazer melhores entregas à nossa população que esse é o grande objetivo de quem faz vida pública eu gostaria antes de encerrar o nosso seminário de deixar aqui à disposição de todos que se manifestaram aqui desde o início agradecendo mais uma vez a parceria da CNM através do prefeito Vladimir Aroldi da FAMURS prefeito Maneco Hassel que esteve aqui conosco também participando e que nos ajudaram tanto a FAMURS como a CNM na mobilização dos nossos prefeitos e prefeitas da mesma forma o tribunal de contas aqui do estado do Rio Grande do Sul através do presidente conselheiro Estilac Xavier e também o ministro Nardes a Helena e o Douglas eu deixo à disposição para as considerações finais se alguém desejar assim fazer e aí vamos já nos encaminhando para o encerramento do nosso seminário então não sei se alguém deseja fazer ainda alguma nós temos a Ivana também a nossa presidenta da Unali que participou conosco que também está nos acompanhando e dessa forma nós nós vamos então nos encaminhando para o final mais uma vez agradecendo a presença de todos que participaram os nossos gestores municipais desejando um bom ano a todos uma boa gestão que possam utilizar todos os mecanismos todas as ferramentas para fazer o melhor possível para as suas comunidades através desse processo de controles de eficiência de transparência e especialmente de motivação das suas equipes para que através do trabalho integrado possam apresentar os melhores resultados aí às suas comunidades então pela Assembleia Legislativa nós ficamos também muito honrados em ter essa oportunidade e externar aqui em nome dos 55 deputados e deputadas também o nosso respeito aos gestores municipais o apoio os gabinetes seguramente estão à disposição aqui na Assembleia Legislativa para que juntos possamos fazer aí um grande esforço um trabalho coletivo em prol da nossa população gaúcha então dessa forma vamos agradecendo a presença de todos os nossos painelistas os nossos parceiros de organização desse seminário a nossa equipe aqui da TV Assembleia enfim as nossas superintendências que tem feito um grande esforço estamos nos reinventando fazendo de forma virtual assim como praticamente o ano todo de 2020 realizamos sessões encontros debates audiências públicas também realizando esse seminário então mais uma vez obrigado a todos pelo apoio pela parceria e seguimos juntos aí trabalhando por um Rio Grande e um Brasil cada vez melhor que Deus nos abençoe e um bom trabalho uma boa gestão e um feliz 2021 de muita saúde paz e prosperidade a todos nós muito obrigado para assofar oi 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 oi